Bom dia. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. Informo ainda que as imagens e áudio estarão disponíveis para serem baixadas na página desta comissão logo após o encerramento do trabalho e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara, na página da Câmara. Informo que as imagens da TV Câmara poderão ser solicitadas junto à secretaria desta comissão. Esta reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento do deputado Amauri Teixeira e Geraldo Rezende, aprovados por esta comissão para debater saúde indígena. Convido para compor à mesa os senhores Jorge Oliveira, representantes do Conselho Nacional de Saúde. Cléber Luiz Santos dos Santos, representante da coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Coiabe. Fernanda Silva Souza, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena do Mato Grosso do Sul. Condize. Antônio Alves de Souza, secretário especial de saúde indígena. Podem sentar aqui, vocês são os principais interessados. Podem sentar na primeira fileira. comunica aos senhores membros dessa comissão que cada convidado terá o prazo de 15 minutos para fazer sua exposição prorrogável a juízo dessa presidenta, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder. Facultadas as réplicas e tréplicas pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Dando início ao trabalho, passo a palavra. Antes de iniciar o trabalho, nós queremos justificar a audiência. Esse é um tema que tem sido, de certa forma, relegado. O problema da saúde indígena, ela tem sido jogada para um órgão, para outro. E, efetivamente, nós não temos uma política clara ou uma definição clara do papel de cada ente federativo. Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde têm dificuldade em diversos municípios de trabalhar com as populações indígenas. A Secretaria Municipal de Saúde também não tem políticas específicas para essas comunidades. E o Ministério da Saúde, ele tem tentado normatizar, mas irregular e prestar essa assistência, mas nossa compreensão é que ainda deixa muito a desejar. Ficou sob responsabilidade por algum tempo da FUNASA. E, efetivamente, a FUNASA não deu conta dessa tarefa. Nós precisamos, aqui, buscar um caminho para, efetivamente, os povos indígenas tenham uma prestação de saúde adequada. Nós sabemos que o SUS avançou muito em algumas políticas específicas para determinados segmentos, mas avançou muito pouco em relação à saúde indígena. Talvez seja o entrave maior ou a deficiência maior do Sistema Único de Saúde, seja exatamente a prestação aos povos indígenas. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do autor do deputado que solicitou essa audiência. e me apresentar, eu sou Jorge Marubo, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena do Distrito do Vale do Javari, no estado do Amazonas, e coordenador executivo do Fórum dos Presidentes do Conselho Distrital de Saúde Indígena, que acompanha 34 distritos sanitários especiais indígenas no Brasil, e conselheiro nacional de saúde indígena. Primeiramente, eu quero fazer um breve histórico, o que o deputado falou, que a saúde indígena vem se relegando e vem se protelando a efetivação, realmente, a política de saúde indígena para as comunidades indígenas. Nós temos visto isso em menos de 20 anos, passou pelas três instituições, né, que antes era da FUNAI, que era da responsabilidade da FUNAI, depois passou para a Fundação Nacional de Saúde, e agora está na Secretaria Especial de Saúde Indígena, recentemente criado, né, através da luta do movimento indígena, né, que o governo federal criou. E dizer que a saúde indígena, com essa história, né, de transferência de várias instituições, vem se protelando a sua efetivação, que hoje se encontra, né, uma situação caótica, precária, em todas as regiões do Brasil. Nós temos visto, né, as denúncias, as reclamações, a falta de medicamento, falta de estruturas, falta de profissionais de saúde, falta de agilidade, né, na gestão, né, administrativa, no processo licitatório, né, de consumos, de medicamentos, de manutenção de embarcações, de carros, e, enfim, todos os meios, né, que poderiam ser resolvidos de forma ágil. Mas, a partir dessa nova política que a Zezay adotou, a Zezay foi criada, né, oficialmente, em outubro de 2010. A transição demorou muito, né, até 31 de dezembro de 2011. Durante esse período, houve muitos problemas burocráticos, houve muitos problemas internos, né, entre a FUNASA, a Zezay, com as transferências, né, com a subrogação de convênios, de processos, né, de transferências, tudo isso. Mas, a partir de 31 de janeiro, como é, primeiro de janeiro deste ano, a Zezay passou a assumir diretamente, na sua totalidade, a execução das ações de saúde indígena. Nesse sentido, a estrutura interna da Zezay está se reestruturando, né, nós, nós que somos do controle social, nós estamos acompanhando, primeiro, a renovação do convênio, né, através do chamamento público, para a seleção das entidades filantrópicas para a contratação dos profissionais de saúde indígena, né, para atuar nas comunidades indígenas que eram de 8 mil para, passou para 12 mil profissionais que são profissionais de saúde que atuam na área. Fora isso, o que, de fato, aconteceu também, né, nessa nova política, nova mudança, são recursos que são repassados fundo a fundo para os municípios, né, onde existe a população indígena, onde existe os distritos que eram repassados os municípios que não eram utilizados para os fins destinados, né, para contratações de profissionais da saúde indígena, e isso foi tirado também. Um dos outros problemas, né, como estrutura política que nós percebemos que mudou. É a autonomia, né, dos 34 distritos sanitários especiais indígenas. Hoje, os distritos são autônomos, né, que podem fazer o processo de licitação e tudo. não era como antes, os distritos não eram autônomos, os processos eram feitos através das coordenações regionais da FUNASA, e agora tem essa mudança que trouxe, né, é, 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 de fato, né, o chefe do distrito são, é, é, maior autoridade sanitária nas suas unidades. Então, cabe a ele executar todo o processo, né, de gestão administrativa, né, de cada distrito. Então, é isso, tem alguns sistemas, né, que foram criados, né, de acompanhamento de assistência farmacêutica, tudo isso. Mas, com tudo isso, não é suficiente resolver o problema da saúde indígena. A ZESAI recebeu, dessas décadas e décadas que vêm se protelando para a efetivação da saúde indígena, a ZESAI recebeu todas as estruturas, né, dos 34 distritos totalmente saqueados, totalmente desestruturados. Hoje, nós ainda temos casais que são péssimas condições. Hoje, nós temos polos base que estão em condições precárias que não dá para dormir, não dá para entrar, não dá para atender nenhum tipo de ser humano lá. Hoje, nós temos algum sédio do DC ainda que está em aluguéis e tudo. E nós temos a total falta, né, de socateamento de carros ainda nas pontas. Nós temos ainda os carros, embarcações, falta de equipamentos, né, que leva à situação caótica, né, de saúde da população indígena do Brasil. Então, nesse sentido, nós queremos pedir dessa casa, aproveitando essa audiência, né, é que o que o problema atual no momento, né, em agilizar esse processo administrativo por falta de servidores, né, hoje, nós temos os distritos que não têm servidor do quadro, o que inviabiliza a instrução dos processos, né, de todos os processos que o distrito possa trabalhar. Então, é um caos isso. Por isso que nós, do controle social, lá no Conselho Nacional, no Fórum dos Presidentes dos Conselhos, nós estamos pedindo para o secretário doutor Antônio Alves, para o ministro Padilha, para o Ministério Público Federal que peça os setores competentes que faça urgentemente um concurso público para a Zezay, para a área meio, para a gestão, porque não tem, do jeito que está, vai continuar por muito tempo por falta de agilidade na gestão administrativa. Nós estamos preocupados com isso, mas nós temos visto, né, o esforço enorme da direção da Zezay Nacional em querer resolver isso, mas a equipe é mínimo, inviabiliza todo esse problema, né, burocrático, né, que o distrito precisa nas suas pontas que são enormes as demandas. Então, uma das coisas que nós também, um avanço, nós já consideramos, esperamos também que o Congresso aprove isso, né, e pedir também o apoio desta Casa que nos ajuda a aprovar o orçamento da saúde indígena que vai ser votado ainda no Congresso Nacional, né, que o orçamento atual é de 680 milhões e que quando a gente se fala esse montante é muito dinheiro, mas pegar a ponta da caneta para distribuir para demanda dos 34 distritos especiales de saúde indígena falta de dinheiro. Então, nós elaboramos de acordo com a realidade de cada região, a demanda de cada distrito está a mais de 1 bilhão e 46 milhões. Então, nós precisamos, né, para recuperar isso, para fazer esse trabalho de reforma de casais, de polo base, de construções, reformas e construções de pôr de saúde, compra de equipamentos como um carro, embarcações, barcos e tudo isso. Nós precisamos agir o mais rápido possível para conseguir toda essa estrutura e fortalecer, né, essa secretaria que foi criada recentemente, recentemente, a pedido, né, através da luta do movimento indígena. Então, nesse sentido, nós precisamos, né, apoio desta casa. e dizer que, também que, a saúde indígena, a demanda da saúde indígena não está ligado somente à responsabilidade do Ministério da Saúde. Nós temos um problema sério, né, de segurança alimentar e nutricional que envolve, que precisa o trabalho, né, as ações de intersetorial que nós chamamos, né, dentro da saúde indígena, né, que falta de projeto, né, do Ministério do Desenvolvimento Sustentável que está, não tem programa específico para atuar, para resolver o problema de desnutrição da saúde indígena, né, do Chavante, em Mato Grosso, no Vale do Javari, na minha região. Então, não tem um problema preparado, específico, exclusivo, até a FUNAI não tem que um órgão é tutelar dos povos indígenas, hoje está acabado sem orçamento para resolver os nossos problemas fazendo um trabalho de conscientização, né, de uso de drogas, né, que está entrando nas nossas comunidades, em várias regiões do país, nas nossas comunidades. Então, nós precisamos envolver o Ministério da Defesa para ter apoio logística em várias regiões, nas comunidades indígenas, que é difícil entrar de carro, difícil entrar de barco, só tem região que só é, só é possível entrar de helicóptero, nem pista não tem, então, é uma dificuldade muito grande que existe, né, na saúde indígena, e isso precisa ser visto de forma mais ampla, se ficar somente na responsabilidade do Ministério da Saúde, eu quero afirmar aqui nessa casa que a saúde indígena vai ser protelada a sua efetivação por anos e anos, décadas e décadas, se o governo não organizar uma ação intersetorial para resolver realmente, de verdade, a saúde indígena no Brasil. Então, é isso aí que nós temos visto, a saúde indígena não está bom, não está bom, tudo o que nós estamos falando, as denúncias que estão acontecendo, isso é verdade, mas nós estamos pedindo, né, desta casa que nos apoia nesse sentido que já coloquei. então, é isso que nós estamos aqui, né, nós estamos pedindo do governo, nós estamos acompanhando, nós também do controle social pedimos, precisamos fazer uma concidização entre nós, povos também, porque hoje não é que as comunidades indígenas, a vida moderna das populações indígenas não é igual 20 anos atrás, 30 anos atrás que a própria FUNAI sem equipe de saúde resolveu o problema porque não tinha essa migração das comunidades indígenas, das terras indígenas para as cidades que hoje nós temos mais ou menos 300 mil indígenas morando, né, na periferia das grandes cidades, nos municípios vizinhos, então, isso traz também um problema social para os municípios, para as comunidades indígenas e assim criando cada vez mais a demanda, né, do problema social que todos nós temos que resolver, então, a minha fala é isso, eu estou aqui para responder qualquer problema que vem, qualquer resposta que vem, a gente está aí contando com o apoio de vocês e muito obrigado. Agradeço ao senhor Jorge Duarte e passo a palavra para Fernando da Silva Sousa, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena do Mato Grosso do Sul. O senhor tem 15 minutos. Microfone sem fio aí, por favor. Que tem, não dá para sentar aqui. Não, o microfone que ele vai apresentar. Microfone sem fio. Eu lembro que essa audiência está sendo transmitida pela internet e é possível o internauta interagir, fazer perguntas, fazer questionamentos. É possível interagir. Então, você que está aí nos assistindo pela internet pode participar dessa audiência. pode, depois nós vamos abrir. Depois nós vamos abrir. Não, primeiro o dispositório e depois os parlamentares, depois nós abriremos. Bom, senhor presidente, bom dia. Em nome do senhor, eu queria cumprimentar os componentes da mesa. Quero cumprimentar aqui a plenária, o presidente aqui da FUNAI, que estou vendo aqui, os demais participantes, os meus parentes indígenas que aqui estão, meu bom dia. Dizer que é uma satisfação enorme poder contribuir com essa audiência pública, relatando, falando da nossa realidade que nós temos vivido dentro das nossas comunidades indígenas. Sou Fernando Souza, índio terena, moro na aldeia Jaguapiru, município de Dourados, região sul do estado de Mato Grosso do Sul. Sou usuário do sistema único de saúde, usuário do subsistema de atenção à saúde indígena, e estou também no momento como presidente do conselho distrital do estado de Mato Grosso do Sul. Fiz aqui uma apresentação para mais ou menos direcionar o que eu gostaria de falar. Comecei aqui com um slide onde mostra um pouquinho da diversidade, da riqueza cultural que compõe a população brasileira. Esse slide demonstra bem isso, as diversas características etnor-regionais, culturais, que compõem a população brasileira. Próximo. Um outro slide também que eu coloco em todas as minhas apresentações, são três crianças caioá, lá da aldeia Lagoa Rica, município de Douradina, Mato Grosso do Sul, que apesar de todas as dificuldades que nós, povos indígenas, temos encontrado dentro das nossas comunidades, apesar de toda a situação caótica às vezes em que vivem as famílias, lideranças, as comunidades, mesmo em meio a esse caos, a gente encontra ainda um sorriso sincero, honesto, puro de crianças que ainda sonham por dias melhores e vida melhor. e é em nome dessas crianças que eu venho aqui hoje, neste plenário, falar sobre saúde indígena, falar sobre políticas sociais voltadas à população indígena. Próximo. coloquei também o artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade, em direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir um em relação ao outro com esse espírito de fraternidade. no nosso mundo em que nós vivemos hoje, um mundo egoísta, um mundo capitalista, é difícil às vezes colocar isso em prática. Mas isso tem que começar em mim, começar em você, que aqui está, que aqui estão hoje. Não vamos sonhar, não vamos também imaginar coisas impossíveis, mas vamos começar do pouco, começar do pequeno, começar em mim essa mudança. essa outra visão de entender o outro, de compreender o outro e respeitar acima de tudo esse outro. Então, nós temos que colocar isso em prática. Às vezes, a letra é muito bonita, mas na hora de você colocar isso em prática, de ver o outro como irmão, como ser humano, atentar para ele com espírito de fraternidade, esse amor fraternal é muito difícil. Mas nós devemos exercitar isso, colocar isso em prática, tirar do papel, tirar da letra fria e morta e colocar isso em prática. E eu acredito que vocês que aqui vieram hoje estão colocando isso em prática. Próximo. Eu vou falar bem rápido, eu coloquei aqui algumas questões do marco legal em relação à saúde, está lá na Constituição Federal, o artigo sexto, que saúde é um direito, é direito social, são direitos sociais, e aí elenca uma série de ações, questão da educação, saúde, trabalho, lazer, enfim, o nosso foco aqui é a saúde, posso passar para o próximo. Ainda dentro da Constituição Federal, o artigo 196, fala que saúde é um direito de todos, dever do Estado, é responsabilidade do Estado. Não importa se está com a FUNASA, se é a CESAI, se é município, se é governo estadual, não interessa de onde que está. a responsabilidade do Estado brasileiro garantir isso, porque é um direito nosso enquanto cidadão. E aí não difere se é índio ou não índio, é direito nosso enquanto cidadão brasileiro. Uma outra questão que eu coloquei é em relação à cidadania, que é um conjunto de direitos, conforme eu mostrei no slide anterior, que nós, enquanto cidadão, temos direito àquelas políticas sociais. E é direito nosso acompanhar, propor, avaliar, fiscalizar enquanto cidadão brasileiro. E nós, indígenas, estamos colocando isso em prática hoje. Isso ainda é muito novo, é muito recente dentro das nossas comunidades. Ele começou a partir basicamente quando iniciou o subsistema de atenção à saúde indígena em 1999. há 10, 12 anos, é muito novo para nós isso, mas nós estamos aprendendo e aprendendo muito bem. Tanto é que estamos aqui hoje em um espaço público democrático para avaliar, para propor, se preciso for denunciar, como tem feito vários movimentos, várias comunidades e várias lideranças indígenas. Então, nós estamos exercendo a nossa cidadania. E aqui um outro slide que mostra um pouquinho também dessa diversidade regional de logística, de acesso nesse imenso país que nós chamamos Brasil. Esses pontos verdes são regiões onde estão localizadas as terras indígenas, onde estão localizadas as famílias indígenas, as aldeias indígenas. Então, começa desde o norte, lá em cima, vem até a região sul, vem até aqui embaixo. Nós temos comunidades, temos aldeias, temos populações, temos cidadãos brasileiros que precisam ser assistidos pelo Estado brasileiro. E o IBGE 2010 diz que hoje nós temos 817.963 índios no território nacional. É uma população considerável, com direitos sociais assegurados, conforme também mostrei no slide anterior. E é atrás disso que nós estamos correndo para que esses direitos sejam respeitados e assegurados. Próximo. O subsistema de atenção à saúde indígena, também, o Jorge, o companheiro ali, falou um pouco, ele foi criado em 1999. Antes disso, nós temos, aliás, nós temos o Sistema Único de Saúde que foi criado em 1990, por meio das Leis Orgânicas da Saúde, a Lei 8080, 8.142, que garantia aos povos brasileiros um sistema de saúde público, gratuito, que deveria atender a todas as populações em todo o território nacional. Mas, infelizmente, esse sistema não consegue adentrar as comunidades indígenas, não consegue chegar às aldeias indígenas, porque o foco principal, o foco maior, estava nas zonas urbanas, e para quem morava em zonas rurais, e principalmente nós que estávamos lá na aldeia, local de difícil acesso, esse sistema, grande Sistema Único de Saúde, não consegue chegar e atender a nossa população. Houve uma reação do movimento indígena, de lideranças indígenas, desde a década de 80, já também pensando numa política específica e diferenciada, mesmo criando o Sistema Único em 90, ainda não conseguiu ser atendido a nossa população, foi preciso então o governo, o Estado brasileiro, pensar numa política, num programa específico, que foi criado através dessa lei, a lei 9836, denominada Lei Arouca, que acrescenta um dispositivo dentro da Lei 8080, criando o subsistema de atenção à saúde indígena. então a Lei 9836, ele insere dentro da Lei Maior, que é 8080, um subsistema para atender essas populações que até então, nove anos depois, estavam excluídas dos programas preconizados pelo Ministério da Saúde. E aí então nós entendemos que os nossos problemas estavam acabando. Engano nosso. com a criação do subsistema de atenção à saúde indígena, essa responsabilidade foi passada para a FUNASO, também como conforme nós vimos ali no slide anterior, por meio do decreto 3156, o governo então transfere ou passa essa responsabilidade de executar esse subsistema para a Fundação Nacional de Saúde. A Fundação Nacional de Saúde então assume essa perante aos olhos da sociedade essa batata quente que ninguém quer assumir, que ninguém quer se responsabilizar e organiza lá no decreto 3156 que transfere essa responsabilidade de execução dessa atenção para a FUNASO. E aí então a FUNASO por sua vez organiza o próximo organiza o que nós chamamos de Distrito Sanitário Especial Indígena também foi colocado ali no decreto na lei. Organiza, divide as regiões aqui do país atendendo a questão geográfica, a questão da população, a questão da epidemiologia e divide o Brasil então em várias conformidade dividida em vários pontinhos que nós chamamos de Distrito Sanitário Especial Indígena para que esse sistema pudesse então estar mais próximo da nossa comunidade mais próximo de quem está lá no fundo da aldeia. Foram criados então 34 distritos sanitários especiais lá 12 anos atrás. Próximo. Depois disso, também o Jorge falou isso, o próprio presidente da mesa também comentou que a FUNASO acabou não conseguindo atender todas as demandas. Houve novamente após de 1999 em 98 nove anos depois começa um grande movimento nacional denunciando a FUNASA por descaso desvio de recursos enfim outras questões aí denunciou isso para o governo brasileiro o governo acatou essa denúncia recebeu essa denúncia presidente Lula na época e repassou para o ministro da saúde para que tomasse providências urgentes para resolver o problema da saúde indígena. O ministro por sua vez junto com a equipe junto com o movimento indígena propõe o ministro propôs na verdade criar uma secretaria de atenção básica e inseria dentro dessa pasta a questão da saúde indígena houve novamente uma reação do movimento indígena não nós queremos um programa específico uma política específica diferenciada para a nossa população e aí então que nasce depois de amplo debate ampla discussão uma secretaria especial de saúde indígena que foi por meio do decreto 7336 dentro de 19 de outubro de 2010 portanto amanhã faz dois anos que foi criada oficialmente a CESAI então insere dentro da estrutura do ministério da saúde uma secretaria a sexta secretaria que teria essa responsabilidade e essa incumbência de superar os desafios ou superar a situação caótica que se encontrava na FUNASA próximo e aí dentro da lei 80 eu coloquei alguns artigos só para enriquecer mais o debate aqui que o sistema o subsistema então não é um sistema paralelo ele está dentro do sistema maior que é o sistema de saúde fala também que nós populações temos direitos de participar dos colegiados tanto é que o Jorge hoje está no conselho nacional existem vários representantes nos conselhos municipais nos conselhos estaduais nós estamos ocupando esses espaços de debate de proposição e o próximo e aí tem o artigo 19f eu insisto nisso eu bato nessa tétua e aí eu queria ler aqui na íntrica dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local as especificidades da cultura dos povos indígenas o modelo a ser adotado para atenção à saúde indígena que se deve pautar por uma abordagem diferenciada global contemplando os aspectos de assistência à saúde saneamento básico nutrição enfim aí fala as outras políticas então esse subsistema ele veio para atender essa especificidade da minha comunidade essa especificidade do meu povo o modelo o modelo a ser adotado fala ali que tem que ser essa abordagem tem que ser diferenciada e ela está mais explícita no outro artigo no próximo que fala que dentro do artigo 19g o parágrafo segundo diz que o SUS servirá de retaguarda e referência ao subsistema de atenção à saúde indígena devendo para isso ocorrer adaptações na estrutura do sistema único de saúde então assim esse modelo ele tem que ser adaptado à realidade do índio e aí que eu faço às vezes várias críticas eu tenho debatido isso com o Antônio Alves tenho debatido isso lá no meu distrito tenho debatido isso em outras instâncias aqui do movimento nacional que o modelo hoje ele vem ele fere esse artigo esse parágrafo desse artigo ele quer que pegar o índio aqui que está lá na sua aldeia e adaptar o sistema de saúde está errado a lei fala que é o contrário o sistema tem que se adaptar ao meu jeito ao jeito desse desse parente daquele parente daquele parente e aí então que eu queria no próximo slide fazer alguns comentários existem então desafios para a CESAI se não ela vai incorrer no mesmo erro da FUNASA e daqui a pouco a gente vai ver movimentos indígenas como nós já estamos vendo movimentos indígenas denunciando CESAI denunciando Antônio Alves denunciando Jorge enfim denunciando as outras estruturas do Ministério da Saúde enquanto a gente não atentar para isso a gente vai ter focos de denúncias e é o que está ocorrendo nos últimos seis meses teve pelo menos 10, 15 focos de movimento indígena denunciando pedindo solução pedindo atenção básica dentro das comunidades porque tem crianças morrendo tem mulheres morrendo tem jovens morrendo tem idosos morrendo e aí a gente precisa dar um basta nisso existe o programa existe o modelo existe o recurso existe condições de fazer mas por que que não está avançando então e a gente tem alguns desafios meu tempo está quase vamos lá qual é o desafio então nós temos a CESAI tem que atender aldeias como essa que não tem estrada para chegar às vezes em aldeias como essa é 15 20 dias viajando para a equipe poder adentrar uma aldeia como essa e o custo para manter ou para mandar uma equipe atender nessas aldeias é diferente então o governo a casa o legislativo o judiciário tem que compreender isso o custo para fazer saúde indígena é diferente do custo para fazer saúde no âmbito zona urbana ou mesmo que seja zona rural aqui é difícil chegar lá e lá tem gente lá tem cidadão brasileiro lá tem pessoas lá tem ser humano e a gente tem que sensibilizar com isso nós temos aldeias nessa situação no meio do nada não tem luz não tem água não tem rede não tem segurança não tem nada está no descampado nós temos aldeias próximo como essa que são acampamentos sem também nenhuma estrutura digna de vida e como fazer saúde como fazer saúde em situações como essa três situações uma isolada um no meio do nada e outra numa situação como essa onde pessoas seres humanos crianças inocentes estão vivendo uma condição sub-humana e eles precisam de atenção próximo ou então em aldeias como essa essa aqui é a minha aldeia onde tem o confinamento em 3.500 hectares 3.460 hectares estão lá depositados vou usar a expressão depositados 12.300 pessoas em 3.460 hectares 12.300 pessoas sem saneamento básico sem segurança sem iluminação pública sem asfalto sem condição de plantar sem rio sem mata sem caça sem pesca como garantir saúde numa condição como essa a próxima aldeia aldeia bororó todos aqueles pontinhos verdes são casas então não tem espaço para plantio não tem mata e não tem rio ali e é uma aldeia e cercados por duas cidades para o lado esquerdo aqui dourados para o outro lado Itaporã e em volta cana de açúcar soja os grandes empreendimentos grandes produções então como garantir saúde em situações como essa é um desafio que a CESAI vai ter que enfrentar próximo então superar os problemas vividos pela FUNASA isso aí todos nós conhecemos todos nós conhecemos o Antônio Alves conhece a sua equipe conhece então eu digo para ele uma vez eu disse para ele doutor o senhor não tem mais direito de errar não tem direito de errar Antônio Alves esses problemas o senhor conhece a sua equipe conhece os problemas que a FUNASA viviam o próprio presidente quando foi criada a CESAI ele falou isso para o ministro o ministro agora não tem mais para onde jogar desculpa porque a responsabilidade é nossa é do ministério antes a desculpa era a FUNASA era não sei o que mais então tinha certo desculpa agora o ministro e o Antônio Alves não tem mais a quem culpar porque a responsabilidade está nas mãos dele e está na mão do ministro e os problemas a gente já conhece ele já conhece porque é os problemas que a FUNASA vivia e o desafio dele é superar esses problemas esses problemas quais quais sejam então garantir equipe multidisciplinar de saúde indígena na área é isso que o meu povo quer eles querem equipe lá na aldeia atendendo lá na aldeia não quer equipe na cidade não quer equipe no polo não quer equipe aqui na na CESAI ou no DICEI ou na CASAI meu povo quer equipe dentro da aldeia médico enfermeiro dentista com medicamentos com insuntos com condições para que com atenção básica para que não seja acarretado outros problemas que precise depois de atendimento de média e alta complexidade que é bem mais difícil bem mais traumático para quem está na aldeia como trazer esses pacientes num ambiente totalmente estranho totalmente diferente então é preciso intensificar a atenção básica dentro das aldeias tá e aí é o desafio Antônio Alves esse é o seu desafio o Jorge comentou um pouquinho também já falei isso houve um incremento de recursos para a saúde indígena houve um incremento de RH da FUNASA para a CESAI hoje na saúde indígena mas quando a gente vai para as aldeias está sem equipe de saúde aonde estão esses profissionais então estão na cidade estão nos povos estão na CASAI então não resolveu o nosso problema eu estou falando aqui Antônio Alves como aldeia como eles como eu que estamos na aldeia e a gente vê isso essa deficiência quando a gente vê os relatórios eu tenho visto acompanhado os relatórios da CESAI houve sim um aporte de recursos houve um aporte de recursos humanos aumentou desde para isso mas na aldeia continua sem ninguém e aí não é só na minha região em outras regiões também em outras regiões o país também está assim então nós precisamos saber onde que estão os profissionais por que que não mudou a nossa realidade nós que estamos dentro da aldeia garantir materiais equipamentos insumos necessários para o bom funcionamento do sistema esse é um outro grande desafio que a CESAI com Antônio Alves está tentando superar isso eu disse para ele também em uma das nossas reuniões foi criado um subsistema que deve ou que deveria pelo menos respeitar as especificidades etnoculturais das nossas comunidades só que na hora de esse subsistema executar as ações dentro da ponta não tem nada de diferenciado e aí entra as licitações como que faz para comprar um combustível para atender a aldeia que está lá no fundo que é onde no município não tem nem posto de gasolina como é que faz para resolver isso eu até propus para ele tem que discutir aqui com essa casa com a câmara com a presidenta Dilma uma legislação uma legislação específica para que a CESAI possa executar senão ela vai nadar e morrer na praia tal qual a Funasa aconteceu com a Funasa então é preciso de se discutir de debater uma legislação específica para que as equipes de saúde sejam municiadas de insumos de equipamentos e materiais em quantidade suficiente para que elas possam adentrar as comunidades caso contrário não vai as licitações demoram 30, 60, 90 ou mais às vezes dias enquanto isso as equipes estão aguardando enquanto isso a população está sem atendimento enquanto isso tem criança morrendo idosos morrendo porque às vezes não tem esses insumos para poder entrar as aldeias garantir atendimento básico de média e alta complexidade então essa articulação com a rede também acho que a CESAI nesse ponto avançou muito está avançando muito com o CISREG enfim então vamos passar meio direto viabilizar mecanismos legais contra a ação de RH esse é um outro nó da saúde indígena foi proposto por um termo de conciliação judicial MPT MPF e Ministério Planejamento Ministério da Saúde a realização de concurso público para a saúde indígena isso vai resolver o problema da saúde indígena? eu respondo não vai resolver não vai pelo contrário eu acho que vai trazer mais problema mas à luz da legislação isso é o legal isso é o Brasil legal que nós chamamos mas o Brasil real é diferente a gente sabe que existem concurseiros da vida que estão preparando que estão 10, 5 anos 3 anos que estão estudando só esperando uma oportunidade dessas faz o concurso fica lá uma temporada surgiu um outro concurso ele vai fazer não vai pensar duas vezes e vai embora para a cidade a aldeia novamente vai ficar descoberta e como que a CESAI vai suprir essas demandas? essa é a minha pergunta como que vai suprir? além disso o concurso público ele não dá para mensurar o perfil desse profissional como que ele vai se chega na aldeia se ele vai gostar de andar na terra pisar no barro andar no rio andar no mato ele mede a capacidade intelectual do indivíduo mas o perfil de gostar ou não de mim do meu Patrício aqui o concurso não mede isso e aí uma vez concursado problema então assim são vários pontos eu falo isso porque eu tenho ouvido isso dos trabalhadores tenho ouvido isso de gestores de lideranças indígenas tem áreas técnicos de enfermagem por exemplo que está dentro do concurso que em determinadas aldeias é 100% indígena os técnicos de enfermagem na minha região por exemplo onde eu moro 100% dos técnicos indígenas que atuam dentro do subsistema são indígenas quem é que vai me garantir que esse técnico que está lá hoje vai passar no concurso público de repente não passa vai um não índio entra na aldeia como é que vai ser a receptividade desse não índio dentro da aldeia perante a meu cacique perante a gestante perante os idosos para implantar alguns programas dentro da saúde indígena perguntado pelo ministério tal qual o PCCU por exemplo não é qualquer um que faz não é qualquer um tem que haver a confiabilidade do paciente para com esse profissional esse profissional tem que entender nessa realidade então é uma emaranhada de complexidade que tem que ser levada em consideração então eu penso que isso deve deveria ser melhor discutido melhor debatido com as lideranças indígenas né e aí eu quero me reportar que fosse pelo menos cumprido o que diz a convenção 169 da OIT da consulta prévia foi proposto fazer consulta via condiz mas eu acho que deve se estender lideranças indígenas movimentos de mulher movimentos de jovens profissionais de saúde num campo maior e não jogar essa responsabilidade simplesmente nos condiz então precisa precisa encontrar esse mecanismo legal de contratação eu não sei eu tenho minhas dúvidas se o concurso público é o melhor caminho a gente tem exemplos também de que houve um concurso público há uns 10 anos aqui na Roraima Yanomami quase 200 profissionais na época hoje só tem 3 ou 4 cadê os demais então foram embora foram nos litorais estão nas capitais e as aldeias estão descobertas novamente então tem que se repensar essa questão administrar recursos e demandas é um outro desafio da CESAR o recurso é limitado a demanda é grande tem que administrar isso administrar conflito para onde é que vai mais para onde é que vem menos fazer essa divisão desse bolo acho que um grande desafio que o Antônio Alves tem como a Fórmula eu falei anteriormente o custo para fazer essa atenção básica é muito alto o recurso é limitado e tem um monte de demanda de norte a sul do país que precisa ser atendido e aí próximo e aí então entra nesse dicotomia que eu falei da questão do Brasil legal do Brasil real o concurso por exemplo foi proposto baseado nesse Brasil legal Ministério Público do Trabalho Ministério Público Federal achou que essa forma de contração como é hoje via conveniada ONG organização não-governamental é ilegal mesmo sendo ela mesmo sendo as organizações selecionadas por chamamento público uma série de critérios CLT nós trabalhamos CLT com todos os direitos todos os direitos trabalhistas ali garantidos mesmo assim achou que é legal então foi proposto o concurso público mas o Brasil real não comporta isso tem que ser revisto um concurso público para a saúde indígena conforme eu já falei já cumprindo o termo de concessão judicial tem a questão do contrato temporário da União que é contrato faz uma seletiva contrata por dois anos depois prorrogável por mais dois anos é o que está proposto contratar os agentes indígenas de saúde e agentes de saneamento só que venceu os quatro anos e aí venceu os quatro anos a lei fala que tem que ser interrompido ele tem que ficar fora um ano depois que só que pode ser recontratado e aí então tem todo o investimento de capacitação será que em quatro anos nós vamos resolver o problema do agente de saúde e agente de saneamento e se não resolver tira tudo isso aqui vamos contratar nós porque venceu os quatro anos ele não pode ser recontratado está errado nós temos que rever isso nós não o CESAI tem que rever isso perfil profissional perfil do profissional para a saúde indígena isso é difícil a gente mensurar a gente tem profissionais que foi contratado exemplos que o profissional foi contratado para trabalhar no Detramado Odeio foi lá um dia só ah eu não votou chegou no povo que era minha demissão é muita poeira tem muito buraco balançou muito está doendo toda a minha coluna não quero mais voltar para a aldeia foi um dia só e aí foi lá e pediu demissão então temos vários problemas salários condizentes com a realidade eu acho que isso também é uma outra questão primordial que tem que ser revisto acho que a tabela salarial não tem que ser preconizada aqui pelo ministério porque a realidade da aldeia é diferente ou preconizada pelo mercado como as vezes tem discutido em algumas regiões o salário do sei lá enfermeiro tem que ser o que está lá preconizado no mercado vai lá fazer uma pesquisa de mercado naquela cidade chega lá o salário do enfermeiro sei lá trabalhar na cidade é x mas para trabalhar na aldeia tem que ser dois ou três x dada essas peculiaridades de uma comunidade só que o sistema não entende isso o sistema acha que tem que ser tudo igual e não é tudo igual estrutura de RH conforme também essa questão do estrutura de RH às vezes o que está sendo proposto hoje não isso aqui pode isso aqui não pode porque o ministério de saúde diz que tem que ter assim mas na aldeia é diferente às vezes a gente precisa de um intérprete a gente precisa de um sei lá de um carregador de rede porque não tem ambulância o cara tem que carregar nas costas sei lá então tem coisas novas na saúde indígena que não está dentro do sistema que não está dentro do ministério da saúde que não está em lugar nenhum você tem que criar você tem que inventar ali para poder funcionar o sistema então não tem que vir as coisas amarradas de cima para baixo tem que obedecer essa realidade local para as coisas funcionarem hoje é convênio com o ONG lá no nosso caso Mato Grosso o nosso convênio é com a ONG Missão Evangelho Caioá e a missão está há 12 anos desde o início do sistema a missão tem contratado a RH a gente tem acompanhado isso prestação de conta certinho nunca houve desvio de recurso se sobra devolve enfim então tem ONGs e ONGs a gente sabe que tem ONGs que desculpa a expressão não vale nada é oportunista dizia mesmo passa a mão mesmo mas tem ONGs que é respeitada e a gente não pode jogar tudo dentro de um balde só e falar que nenhuma presta terceirização dos serviços essa é uma outra problemática que a gente tem visto é do Brasil real isso Brasil legal quer dizer não tem que ter terceirização motorista terceirização limpeza terceirização segurança terceirização motorista enfim terceiriza tudo só que nós temos um problema nessas terceirizações o custo dobra às vezes dependendo da função eu vou pegar um exemplo no nosso caso Mato Grosso do Sul a gente tinha um motorista foi terceirizado há uns 4, 5 anos atrás o custo para manter 130 motoristas era de 1 milhão e 900 com todo o direito trabalhista enfim certinho aí terceirizou a mesma quantidade de motoristas 130 motoristas esse custo passou de 1 milhão e 900 para quase 5 milhões mas o Brasil legal diz que isso é legal com salário menor depois disso houve descontinuidade de serviço porque às vezes um ficava doente e a empresa não conseguia repor aí ficava faltando um mas a obrigação lá no contrato tem que repor só que na prática não tinha como repor aí ficava sem quer dizer o Brasil legal diz que é uma coisa o Brasil real é outra volta a dizer isso próximo bom já fechamos enfim diante de toda essa situação isso tem nos preocupado mas mesmo assim a gente tem algumas conquistas nós indígenas brasileiros nós cidadãos brasileiros somos cidadãos brasileiros pagamos impostos a gente não paga impostos você falou que a gente não paga impostos eu comprei essa camisa já ficou retido o meu imposto ali meu sapato minha calça meu relógio todos nós aqui então nós pagamos impostos sim uma outra coisa eu tenho isso aqui que você chama de título eu sou índio tem isso aqui vou pegar do presidente aqui o título dele é igualzinho o meu não tem nada de diferente eu sou igual a ele a única coisa que me difere dele é a minha cultura a minha língua o meu jeito de ser lá dentro da minha aldeia mas eu sou um cidadão brasileiro nós exercemos a nossa cidadania vindo participar desse espaço aqui de debate de outros que existem aí dos mais diversos através do voto estou exercendo a minha cidadania a formação é informação hoje nós temos vários indígenas que são advogados eu sou administrador temos advogados temos professores temos já odontólogos já temos médicos então está nutricionista está mudando essa realidade nós estamos nós estamos conquistando esses espaços importantes além da mobilização organização social as comunidades estão se organizando se organizando conselhos categorias segmentos mulheres jovens e gritando pedindo clamando pedindo por socorro pedindo por ações políticas sociais que está assegurada na Constituição Federal que é direito nosso e aí às vezes a gente ouve mas problema de índio é FUNAI e FUNASA que resolve agora é CESAI só FUNAI não o município tem responsabilidade o estado tem responsabilidade porque nós somos cidadão brasileiro e para fechar alguns outros desafios os capim do latifundiário estradas hidrelétricas estação de minderes madeireiras truculências de projetos mirabolantes às vezes que vem de cima para baixo preconceito e discriminação isso tem matado destruído o nosso povo programas e projetos pensados por especialistas em índios nós temos muito isso hoje brancos desculpa que a expressão mas não índios que se especializam em trompologia não sei onde mais não sei o que mais lá vem aqui nos gabinetes vem aqui nos departamentos diversos departamentos e pensa em projetos sem ouvir a base sem ouvir a liderança sem ouvir a comunidade que conhece a realidade e aí essas coisas vem para dentro da aldeia causa intriga causa confusão causa divisão dinheiro recursos fulgios jogados fora por conta de projetos pensados por especialistas em índio e é onde que está a sabedoria do meu avô do meu pai que não sabe ler não sabe escrever mas tem um conhecimento milenar que foi passado de geração em geração que não está escrito em livro nenhum literatura nenhum e ele está lá vivo dentro da aldeia mas que não é levado em consideração nesse momento coaptação de lideranças indígenas a gente tem observado muito isso hoje porque uma pessoa quando começa a se destacar o poder acaba dominando passa como um rolo compressor vem maçando vem destruindo e te exclui do processo ou então encontra um outro mecanismo para que você tenha uma posição mais moderada isso tem acontecido em várias esferas municipal estadual e federal e isso tem nos preocupado enquanto movimento indígena desrespeito às normas constitucionais aos direitos indígenas nós temos a Constituição Federal Convenção 1969 nem outras normas internacionais que foi que foi inserida aqui dentro do nosso Brasil que foi acatada pelo governo brasileiro mas que ainda estão apenas na letra fria e morta a prática disso fica muito aquém muito distante da nossa realidade e fechando agora pode passar pode passar pode passar tá e aqui só para me fechar que as condições vividas hoje pelos povos indígenas têm submetido crianças jovens adultos e velhos a experiências degradantes que ferem diretamente a dignidade da pessoa humana tá essa é a nossa realidade hoje na grande maioria das aldeias mesmo tendo subsistema mesmo tendo aí outras políticas mas a situação em que vive o meu povo a minha comunidade dentro das minhas aldeias hoje em todo território nacional tá é degradante é triste tá às vezes eu vou eu estou dentro da aldeia eu visito muitas aldeias às vezes eu saio de determinadas aldeias chorando não choro ali na frente mas saio vira as costas e choro tá porque isso dói dentro de mim dói dentro de mim e aí eu tinha que mostrar que alguns casos não vai dar tempo né mas isso é é o que eu tinha preparado tá pra contribuir né com com essa com essa audiência pública né pra que o Estado brasileiro nos vejam enquanto cidadão brasileiro possuidor de direito tá e que as nossas especificidades etnoculturais lá dentro da minha aldeia seja respeitada seja resguardada pra que essas políticas sociais a qual nós temos direito elas se adaptem ao meu jeito de ser e não eu adaptar ao sistema isso é meu direito também é direito nosso também tá e aí pra fechar pessoas com valor igual mas indivíduos com culturas diferentes tá é o que eu falei todos nós somos iguais somos cidadãos brasileiros tá temos sentimento tá chorando sentindo fome temos sede mas enquanto enquanto pessoa né mas enquanto indivíduo né cada um tem o seu grupo Brasil é um é um país rico né em diversidade cultural tá e aqui está um pequeno grupo hoje aqui né de indígenas né que espero ter retratado retratado o sentimento deles aqui né nas minhas falas né de descaso de desrespeito é enfim tá é esperamos que né essa casa o governo brasileiro né tome posições né que respeite o nosso jeito de ser que garanta as demarcações das terras né isso falta de vontade política né Mato Grosso do Sul hoje está em conflito está em guerra né está com em situações precárias não só Mato Grosso do Sul mas várias regiões do país né e eu acredito que isso é falta de vontade política e aí está meus dados né a Anapoiacuá na minha língua terena né a Gudier na língua Kuaioá muito obrigado na língua portuguesa sou o Fernando Souza presidente do Condiz meu telefone e meu e-mail tá muito obrigado e abraço a todos Obrigado Fernando eu passo a palavra agora para o secretário especial de saúde indígena Antônio Alves de Souza Obrigado deputada Mauri Teixeira quero agradecer o convite que nos foi feito a participar dessa audiência pública em seu nome cumprimentar os demais parlamentares dessa casa também aproveitando e estendendo ao Senado casa que tem uma grande responsabilidade com esse tema que nós estamos discutindo quero cumprimentar também as lideranças indígenas aqui presentes colegas companheiros de outros ministérios da SESAI Ministério da Saúde dizer que alguns temas inclusive estão tramitando nesse Congresso Nacional e que tem muito a ver com o que estão discutindo aqui hoje questão do estatuto dos índios dos paus indígenas tem PEC aí tramitando que os índios também estão reagindo tem a questão da criação do Conselho Nacional de Política Indigenista que hoje tem uma comissão são temas assim que são fundamentais quando se discute uma política pública como saúde que é determinada por um conjunto de outras políticas que se não efetivadas a saúde não tem como resolver a saúde não tem como resolver agradeço por cumprimentar também o Jorge e o Fernando e dizer que só lamento Fernando que esse plenário não esteja completo aqui lotado de parlamentares para ouvir a sua fala que ela realmente mostra um quadro uma situação que eu concordo plenamente assino embaixo no que se apresentou também a fala do Jorge porque passei a conhecer essa realidade indígena quando como médico entro nessa luta junto com vocês para construir uma secretaria que era uma reivindicação dos povos indígenas há muito tempo mas manifestada fortemente na quarta conferência que foi em 2006 quando infelizmente lá não se aprovou a criação da CESAI mas o movimento desde 86 já tinha o movimento dos povos de criar no âmbito do ministério um órgão um espaço que pudesse levar essa política de saúde dos povos indígenas vou te passar o primeiro aqui aqui só completando aí muita coisa que o Fernando já falou mas é uma evolução histórica da saúde indígena no Brasil a gente já sempre apresenta isso na época do período colonial aí tem os registros a partir do século XIX a forma como os povos indígenas eram atendidos pela igreja eram missionários isso inclusive reforça o que veio depois com a criação dos convênios com a NG muitas inclusive eram ligadas às missões religiosas ou algumas organizações dos povos indígenas aí fortemente presente na história dos povos indígenas do Brasil os contatos a forma violenta como isso foi feito eu visitei recentemente os Panará que fica aqui no estado do Mato Grosso quando uma etnia que foi quase dizimada pelo contato aí basicamente ficaram do grupo somente 60 morreram de sarampo de outras doenças então esse contato além da questão das doenças que os não índios levaram para os índios também a violência porque muitos deles eram assassinados dizimados pela cultura expansionista da colonização que chegou no Brasil em 1500 depois tem o período em rondonista também os contatos mais fortemente cria-se no Brasil o serviço de proteção ao índio esse decreto é de 1910 e na década de 60 70 cria-se a FUNAI então passa para a FUNAI a responsabilidade de levar saúde aos povos indígenas e isso ocorre até 1999 quando se aprova o subsistema pode passar e aí já na oitava conferência que foi aqui em Brasília em março de 86 quando se discute um sistema único para o Brasil e tinha a proposta do sistema público exclusivamente público estatal e do sistema misto vingou na constituição o sistema misto porque abriu-se a possibilidade da saúde privada poder participar da assistência à saúde no Brasil já naquela época discutia a questão da saúde dos povos indígenas e tira na conferência na oitava antes da criação do SUS a realização da primeira conferência que foi em dezembro aqui em Brasília também já discutindo naquele momento um órgão que pudesse cuidar da saúde dos povos indígenas em nome do Ministério da Saúde aprovada a constituição em 88 como o Fernando já colocou em seguida vem as leis orgânicas da saúde e aí nove anos depois logo depois de 90 tem a criação no conselho da CISE aqui o nosso companheiro da CISE que é a comissão interinstitucional de saúde do conselho nacional de saúde em 91 e em 99 o Sérgio Arouca que tinha sido coordenador da oitava conferência acompanhando a evolução percebeu que precisava de criar no SUS um subsistema com um olhar diferente para cuidar de uma população que vive em locais distantes a sua grande maioria que a gente vai ver daqui a pouco que o SUS não estava dando resposta à altura do merecimento do direito desses povos então aprova-se a lei Sérgio Arouca também o Fernando já falou sobre ela e a União então delega a FUNASA uma fundação uma autarquia responsabilidade pela condução do subsistema isso ocorre até 2010 pode passar aí tem uma política viu deputado tem uma política nacional de saúde indígena ela foi aprovada no conselho construída no conselho nacional de saúde e aí o que eu concordo é que realmente não se implementou aquilo que está na política e infelizmente essa herança que temos foi essa essa omissão para implementar uma política que foi aprovada em 2002 uma portaria na época do ministro Serra quando se constrói a política que tem o que nós temos que fazer hoje está tudo dentro dessa política pode passar o seguinte bom e aí uma linha uma evolução na linha do tempo mostrando de 910 até 2012 e tivemos um período de transição amanhã como o Fernando colocou dia 19 foi o dia que o presidente Lula em outubro de 2010 assina o decreto criando a secretaria no âmbito do Ministério da Saúde isso resultado de uma medida provisória que o presidente Lula encaminhou em 2009 e por que a medida provisória justamente porque ele entendeu que se fosse um projeto de lei essa área não sairia da FUNASA para o Ministério da Saúde não sairia porque a resistência foi grande era forte e aí ele encaminhou a medida provisória para definir isso como uma questão e felizmente ela foi aprovada e depois então apareceu aí surgiu foi promulgado o decreto que cria a secretaria pode passar a estrutura do Ministério também o Fernando já mostrou a sexta secretaria área fim do Ministério especial de saúde indígena pode passar e a partir daí a secretaria é uma secretaria pequena que tem três departamentos um de atenção à saúde indígena um de gestão e um que cuida do saneamento e edificação em terra indígena e vinculada a ela 34 distritos que já foram organizados ainda na época da FUNASA e aí uma discussão que a gente está fazendo principalmente com o pessoal do Litoral Sul e Interior Sul dada a complexidade da área e a extensão de abrangência desses dois distritos de se discutir a criação talvez de mais dois de seis naquela região contemplando aí os Guarani Caioá e aquele grupo que já são mais de 20 mil e que estão vinculados a um distrito que tem uma sede em Santa Catarina em Florianópolis e o outro em Curitiba no Paraná pode passar aí a estrutura do distrito também essa foi possível com os cargos que foram destinados para essa criação aproveitando um projeto de lei que tinha no Congresso é uma estrutura que tem desde o serviço de logística até as casas de saúde indígena estão vinculadas ao DICEI pode passar a distribuição nacional também o Fernando já apresentou com quatro escritórios locais que são aqueles de estados que compõem os distritos interior sul e litoral sul 359 polos base 75 casais aí tem 62 oficialmente dentro do regimento mas tem uns que dão apoio que nós vamos transformar em casais e 966 postos de saúde depois bateu o zoom aí Fernando com a sua apresentação seguinte como é que funciona então a saúde indígena nós temos o distrito 34 o distrito tem os postos de saúde que são nas aldeias tem os polo base que pode ser em aldeia mas geralmente são em municípios são estruturas de apoio administrativo as equipes que vão trabalhar nas comunidades então é trabalhada na atenção primária atenção básica na aldeia com as equipes multidisciplinares quando o indígena necessita de um atendimento ou um exame complementar ou uma internação ou uma cirurgia ele é conduzido levado para o município e aí na integração com o SUS ele fica nessa casa de saúde indígena chamada CASAI quando recebe alta do SUS ele recuperado então é devolvido para o seu local de moradia na aldeia então é um subsistema que tem que ser integrado com o SUS não dá para fazer algo paralelo água parte e aí alguns problemas da saúde indígena são problemas do SUS a grande parte dos distritos da população indígena está em município pequeno em que o SUS não se organizou devidamente ainda nós estamos vivendo aqui a terra do Jorge Marubo Atalaia do Norte lá no estado do Amazonas um município pequeno que fica a mais de mil quilômetros de Manaus onde está toda a estrutura de média e alta complexidade e um hospital que não tem profissional né Jorge hoje está sempre profissional para trabalhar e imagina colocar no município não tem imagina colocar na aldeia que leva 12 dias de barco para chegar no polo base para começar a trabalhar nas aldeias então essa complexidade que o Fernando também mostrou aqui que faz o que seja diferente essa área de saúde indígena pode passar e aí algumas características dos povos indígenas seguinte por favor está aí o dado oficial do IBGE 817 mil que declaram indígenas ser indígenas autodeclarados o nosso sistema de informação chamado CIASE registrado aí de 677 198 indígenas aí o Fernando já são 305 povos que o último censo mostrou e que falam 274 línguas quando os portugueses aqui chegaram registram que eram mais de mil etnias que falavam mais de 600 línguas e esse povo foi sendo dizimado durante a colonização e hoje felizmente estão crescendo a gente vai ver estão distribuídos aí nos 26 estados e no distrito federal aqui nós temos uma comunidade aqui na região bananal que reivindica inclusive a questão do setor noroeste em 438 municípios 11% desse município acima de 80 mil é onde o SUS se organizou está mais bem organizado 50% de pequeno porte menos de 20 mil habitantes então os problemas do SUS também são problemas da saúde indígena e vice-versa vivendo em 638 terras indígenas 60% regularizadas e morando em 4.702 aldeias ocupando 109 milhões 550 mil 282 hectares de terra correspondendo 12.64% do território nacional então esse universo é o que é o foco da nossa ação na saúde indígena pode passar aí está a distribuição por região concentrando na região norte quando a gente pega a Amazônia Legal que é norte e centro-oeste a gente vai ali para mais de 60% da população indígena nessa região da Amazônia Legal sul-sudeste com 10.3% nordeste 25.2% centro-oeste com 17.6% da distribuição por região pode passar o seguinte aí o gráfico que mostra o crescimento da população indígena então a população que está crescendo quanto mais se organiza a saúde quanto mais se organizam as outras políticas públicas essa população vai crescer combatendo a mortalidade infantil garantindo a segurança alimentar oferecendo condições de alta sustentabilidade desses povos de saúde integral quer seja pelo subsistema ou pelo SUS então a tendência é é uma curva que é ascendente portanto e podendo observar numa região ou outra a diferença do crescimento populacional é uma população que cresce mais do que a população não indígena está em torno de 1.5% e aqui está mais de 3% pode passar o seguinte e aí algumas doenças que são mais prevalentes na população indígena que vão desde o aparelho respiratório isso aí em algumas regiões como é o estado ali do Mato Grosso com as queimadas a questão das infecções respiratórias está presente é grave as doenças infecciosas e parasitárias e pelas condições o próprio Fernando mostrou os acampamentos as regiões falta de saneamento ou de água tratada a tuberculose ainda está presente malária doenças sexualmente transmissivas hepatite virais a oncocercose que está em fase de eliminação no estado de Roraima lá com o Zianomami e já convivendo com doença da atualidade da realidade da modernidade hoje o indígena já tem pressão alta ele já introduziu o sal na sua dieta ele já come o carboidrato o macarrão o doce açúcar no chavante a presença do diabetes está crescendo naquela população mas ainda tem populações que não comem carne vermelha não comem sal como é o caso do Zanau-Enê lá também no estado de Mato Grosso na região de Bras Norte que é uma população mas que quando vem para a cidade aí toma um refrigerante toma Coca-Cola come os carboidratos mas é uma população que quando a gente olha a sua arcada dentária ainda mantida justamente pelos seus hábitos mas na menina que chega e aí uma discussão está aqui a Fabiana aqui da FUNAI não é Fabiana? que a gente não é Silvia já também que nós estamos fazendo junto com a com a MDS e com a própria FUNAI é a questão da cesta de alimentos que hoje é distribuída para várias aldeias para várias etnias então qual é a composição dessa cesta? está respeitando os hábitos alimentares e medida que se introduzem determinados alimentos não rotineiramente utilizados por eles com certeza vão chegar aí o câncer do colo do útero o suicídio aí já lá na terra do Fernando por exemplo a questão do suicídio está presente na região da ilha de Bandanal com os Carajá também por quê? é o choque da cultura a televisão chega perde-se o vinco com os anciãos começa a a perder a perspectiva de vidas o confinamento como ele colocou naquela aldeia com 12 mil e poucos 12 mil pessoas vivendo em 3 mil e poucos hectares que durante o corte de cana vão como boia fria quando termina aí não tem o que fazer então é uma perspectiva de vida e começa a ter essas chamadas os agravos aí do não índio da população né problema relacionado com o uso de álcool e droga e a questão da violência ou a violência pela luta pela terra ou a violência também por outra razão garimpeiro madeireiro que começam trazer isso para a população indígena pode passar bom quando o ministro Padilha assumiu o ministério então logo em janeiro de 2011 ele convocou todo o seu colegiado de dirigentes para elaborar o planejamento do ministério da saúde a CESAI como uma secretaria do ministério participou desse planejamento e nós então definimos um objetivo estratégico para a saúde indígena que é implementar o subsistema de atenção à saúde indígena ele precisa ser colocado em prática de efetivamente ser implementado então esse é o nosso objetivo pode passar dentro desse objetivo que é articulado com o SUS não pode ser a parte baseado na linha do cuidado integral observando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais com controle social garantindo o respeito às necessidades culturais esse é o objetivo estratégico do planejamento da CESAI dentro do ministério da saúde então aí colocadas 11 estratégias que nós então vimos nesses dois anos aí da gestão do padilho um ano e oito e dez meses buscando implementar como o tempo ali se a gente colocar o mouse isso aqui vai ficar gravado aqui no computador qualquer uma dessa estratégia ela abre então coloca só aqui na estratégia 1 então qual que é implementação de um modelo de atenção primária centrada na linha do cuidado com foco na família indígena na integralidade na intersetorialidade das ações com participação social e quando a gente vai dos resultados a gente vai ter um conjunto não precisa clicar aqui vamos colocar lá na questão volta lá por favor vamos aqui no modelo não no controle social fortalecimento do controle social que é uma das estratégias do nosso planejamento fortalecimento das instâncias de controle social desde o conselho local que hoje nós temos no país 603 conselhos locais 34 condizes e o ford presidente de condizes aqui tem o Fernando que preside um dos condizes o Jorge também e o Jorge é o coordenador do ford presidente de condizes um dos coordenadores por meio da garantia de capacitação financiamento inclusão digital normatização para efetivo funcionamento dos conselhos de saúde pode dar uma entrada rapidinho aqui nos resultados então nós temos aí o número de conselhos distritais o número de conselheiros que tem o titular e o suplente o número de conselhos locais o número de conselheiros que estão envolvidos nos conselhos locais e as etnias as aldeias e as etnias pode mais um pouquinho recurso que nós descentralizamos durante o ano passado e já no início desse ano para fortalecer o controle social tem vamos pegar um exemplo do Yanomami que a população Yanomami está concentrada mais fortemente no estado de Roraima mas tem também alguns que vivem no estado do Amazonas para a gente fazer uma reunião de um conselho distrital de saúde indígena Yanomami nós gastamos em termos de custo em torno de 300 mil para a reunião de um conselho por que? porque todos os conselheiros tem que ser trazidos para Roraima em Boa Vista de avião monomotor que geralmente voa com em função da altitude com menos pessoas ele voa com 3 ele pousa com 5 mas só decola com 3 pela 2.500 metros de altitude perto da Cordilheia do Zane na Venezuela então você tem que fazer vários transportes dos conselheiros para garantir uma reunião do conselho distrital então uma reunião e aí a gente garante para fortalecer o controle você tem que patrocínio quer dizer dar condição de que se reúna garantindo trazer para a cidade reunir garantir alimentação hospedagem durante 5 dias fazer o debate depois devolver de volta esses conselheiros claro que isso varia de região para região mas geralmente é um custo que é bastante elevado dependendo do do conselho distrital pode seguinte aí o total de reuniões já realizadas aí pode passar ainda fortalecimento do controle pode voltar lá vou entrar na gestão que eu quero apresentar para vocês modelo de gestão implementar um novo modelo de gestão do subsistema descentralizado com autonomia administrativa orçamentária financeira e responsabilidade sanitária o que que significa isso até a criação da SESAI os distritos eram vinculados às coordenações regionais da FUNASA que geralmente geralmente não sempre se localizam nas capitais hoje chama-se superintendência estadual da FUNASA cuja sede é na capital Amazonas a sede da FUNASA é em Manaus nós temos sete distritos no estado do Amazonas somente um tem sede em Manaus os outros tem sede no interior imagino que é sair do Vale de Avarí mil e três quase trezentos quilômetros de distância que só chega em Manaus dependendo do dia da semana porque não tem voo regular para buscar algum apoio que necessitasse de uma licitação que fosse feita na capital Manaus daí investimento nós fizemos fortemente durante 2011 para garantir autonomia para os distritos pode entrar aí no resultado então nós tínhamos em 2010 34 distritos sem autonomia funcionando na sede da FUNASA e já este ano fechamos o ano passado também com todos 34 distritos com autonomia alguns podendo fazer a licitação plena tinha comissão de licitação outros por falta de servidor público não podia como é o caso do Vale de Avarí que tinham três servidores né Jorge efetivos do quadro e para se compor uma comissão de licitação tem que ser servidor efetivo não pode ser nem temporário nem o CTU pode né e muitos deles já começam a sair da sede da FUNASA e tem a sua sede própria alugada por enquanto mas já tem nove deles já tem a sua sede própria e tem algumas fotos que mostram dando uma certa condição para o distrito mas ao mesmo tempo isso e eu discuto isso com o pessoal nosso lá que não basta você ter uma sede bonita se eu vou no polo base ele está acabando se eu vou no posto de saúde e está precisando de derrubar para fazer outro então você tem que ter uma ação conjunta da condição mas também garantir que lá na ponta as equipes tenham condições de trabalho pode passar algumas ações que a gente fez aqui só para tentar fortalecer a gestão e ainda falta muito por fazer pode passar algumas aquisições nós agora estamos aí num processo de fechamento também de algumas licitações para continuar comprando veículos nossos veículos são geralmente caminhonetes 4x4 que dependendo da região ela tem uma sobrevida do máximo 2 anos se tiver um sistema de manutenção constante se não com 6 meses o carro acaba vamos pegar Raposa Serra do Sol região do Dicei Leste de Roraima onde ficam ali na parte de Maturuco Iramutã 700-200 quilômetros da capital e são estradas que na seca terríveis e quando chove não tem como transitar e um veículo lá dura no máximo um ano um ano e pouco e aí a necessidade de estar repondo permanentemente veículos e fazendo aquisições que muitas vezes somos questionados mas por que está comprando tanta caminhonete porque é o carro que leva não tem condição hoje vocês vão ver aqui pode passar bom aqui mostrando a evolução do orçamento quando nós assumimos 2011 é um orçamento encaminhado ainda pela FUNASA 479 milhões trabalhamos um ano numa transição 2011 ainda esse recurso administrado junto com a FUNASA já em 2012 tivemos um incremento a 684 e para a proposta que veio aqui está no congresso no PILOA 920 mas vocês vão ver que vai ter um incremento pode passar onde nós temos aí um compromisso interno do ministério aí está a divisão como é que será são promoção vigilância 798 milhões estruturação de unidade 56 milhões estamos saindo de 26 para 56 saneamento básico é do PAC 2 66 milhões um total de 920 pode passar aqui mostra o incremento que teremos no nosso orçamento via SAIS que é uma outra secretaria do ministério totalizando aí em 2013 se for aprovado como está na PILOA a gente espera que possa ter até um aumento em algumas emendas que nos ajudem 1 bilhão e 46 milhões do nosso orçamento para 2013 com isso vai ser possível fazer mais do que estamos fazendo pode ir com o aumento de 39% deixa eu ver uma outra ali do saneamento pode botar no saneamento que é uma área também que está hoje na sociedade da SESAI saneamento em terra indígena são sistemas de abastecimento de água que nós construímos inclusive tem que manter melhorias domiciliares sanitárias são banheiros são quando tem água é possível que se faça e logicamente educação ambiental então está aí pode algum resultado passar lá para a gente e aí nós tivemos que organizar na SESAI uma estrutura de saneamento porque ela não veio da FUNASA para a SESAI toda a parte de saneamento da FUNASA ficou na FUNASA para os municípios até 50 mil habitantes então nós tivemos que começar em 2012 organizando na SESAI nos distritos uma estrutura do saneamento contratando engenheiro contratando arquiteto contratando geólogo o técnico de saneamento para garantir uma estrutura mínima que pudesse levar à frente os processos de saneamento e aí vem uma dificuldade desafio que o Fernando colocou e que nós também apresentamos aqui é você fazer uma licitação para saneamento numa aldeia que dependendo da época do ano você não tem como transitar para levar tijolo levar telha por exemplo então você tem a calha do rio a água fica baixa não tem como navegar e a lei ela é comum para todo mundo eu tenho que seguir os prazos daí quando ele se coloca a gente colocou também lá como um desafio agora já tem um alternativo dentro do PAC as obras de saneamento do PAC que foi o regime diferenciado de contratação chamada RDC que vai nos ajudar um pouco mas não ajuda tudo porque aí eu preciso ter o medicamento na hora porque o índio precisa voltar para a aldeia e aí um processo de excitação muitas vezes demora e quando ele vem para o SUS eu não sei qual é o remédio que o médico vai prescrever aí eu preciso comprar esse medicamento com a receita que ele prescreveu porque quando eu prevejo o que eu vou oferecer aí eu faço a licitação e mantenho um planejamento que me permite mas na média e na alta complexidade eu não posso aí estão algumas obras programadas de projetos pode passar aqui o investimento botou o gasto mas tudo é investimento em obras mostrando a diferença seguinte o número de casais sede polo base o que é alugado o que é próprio você vê pode passar e vai mostrar nós precisamos ter esse montante de recurso para garantir recuperar o que está destroçado 441 milhões 550 mil para fazer o que precisa ser feito na saúde indígena vocês que ficam da Bahia sabem como é que está a condição da situação pois é então cada cada polo base cada centro de saúde a gente precisa fazer reforma construir novo tem casais e nós já interditamos várias casais nesse período por falta de condição mas quando interdita eu preciso de ter um local para transferir as pessoas que estão na casais aí nós temos duas condições dificilmente você encontra uma casa para adequada para isso ou então quando encontra tem um preconceito e não quer alugar porque é para a saúde indígena chegando ao ponto Fernando lá no seu estado na região de Amambai de ter hotel que quando nós fazemos reunião do condiz do conselho quando ele se identifica que é indígena tem vaga e o hotel não aceita porque é índio então é um preconceito ainda isso se materializa quando você quer alugar um imóvel para fazer uma casai ou para alugar um posto de saúde realmente enfrentamos isso na realidade pode passar volta para mim lá no recurso humano que eu quero mostrar que é uma outra demanda para a gente isso na gestão de pessoas tá esse deputado é um grande desafio Fernando já tocou nesse ponto aqui a gente tem enfrentado o que que avançamos da Funasa para a CESAI a Funasa trabalhava com três tipos de contratação de pessoas um servidores dela que eram servidores que vieram já da antiga Sucam ou da Fundação Nacional de Saúde na época que foram incorporados né maioria agente de saúde pública ou agente de controle de endemia 2260 vieram transferidos da Funasa para a CESAI ela trabalhava com convênios com algumas ONGs cerca de 20 ONGs ou então passava recurso para a prefeitura a prefeitura então contratava entre aspas esse trabalhador sem nenhuma garantia do seu direito trabalhista então nós definimos uma política enquanto não se resolva a forma de contratação que a partir de novembro de 2011 nós não teríamos na saúde indígena nenhum trabalhador sem o seu direito trabalhista assegurado então hoje pode entrar lá no resultado nós temos aqui é o quadro de profissional que trabalha conosco na saúde indígena né nível superior nível médio e nível auxiliar pode passar aqui a nossa evolução a gente tinha na época da FUNASA 1.252 de nível superior passamos aí para 2.261 mostrando a evolução o outro mostra mais pode passar a seguinte aqui a distribuição só para vocês terem uma ideia ali médico nós tínhamos lá 164 abrimos a possibilidade de contratar 314 não conseguimos não conseguimos embora tenha a vaga nós não estamos conseguindo contratar porque o profissional médico não quer ir para a aldeia ele quer ficar ou na casaia ou no município onde hoje paga melhor inclusive do que o serviço público federal pode passar mas mesmo assim nós saímos de 8.500 mais ou menos para 12.185 trabalhadores na área de saúde indígena dando uma folga mas o nosso número necessário está ali embaixo viu Fernando por isso que ainda tem dificuldade nós temos que chegar cerca de 19.000 para garantir que quando a equipe saia eu tenho outra para entrar ou a outra só sai quando aquela entra lá na região do Jorge Vale de Javaria por exemplo que leva 5 ou 7 dias para chegar de barco a equipe tem que chegar para a outra sair senão fica sem ninguém na aldeia e o atendimento tem que ser na aldeia pode passar aqui mostra um pouco dessa evolução pode passar está aí com os aumentos pode passar e um desafio que está colocado em 2008 o Ministério Público do Trabalho entrou com a ação civil pública contra a FUNASA e junto com o Ministério Público Federal para obrigar a FUNASA e o Ministério do Planejamento a substituir o chamado terceirizado por servidores concursados isso teve como resultado um termo de conciliação judicial depositado em juízo onde existiam obrigações e multas pelo não cumprimento e a multa era ainda está vigente mil reais per capita para o trabalhador não substituído para os ministros da saúde do planejamento na época para o presidente da FUNASA e tinha um cronograma de substituição até 2012 não foi cumprido esse cronograma aí criou a CESAI fomos chamados para discutir com o Ministério Público do Trabalho e aí foi feito um termo aditivo a esse termo de conciliação com esse cronograma que está colocado até março temos que contratar por mês de concurso 2.500 profissionais até março do ano que vem até 31 de dezembro do ano que vem mais 1.541 até 2014 mais 2.000 e 2015 somando 6.839 por concurso e definiu uma regra para os AISAM e os AIS já que eles não podem submeter a regra do concurso porque são da aldeia tem que ser indígena tem que morar lá portanto não se aplicaria o artigo 37 da constituição abriu-se a possibilidade de fazer a contratação temporária mas aí tem um período que vence durante 4 anos e aí vem depois a dificuldade de o que fazer até que se discuta e aí fizemos uma reunião recentemente tipo uma audiência também do Ministério do Público Federal e aí abrimos a possibilidade de discutir uma questão de fixar algumas inovações no concurso isso está sendo analisado pela área jurídica uma delas é definir cotas para o indígena como o Fernando colocou lá na região do Mato Grosso do Sul 100% dos técnicos de enfermagem são indígenas se abre um concurso qualquer cidadão do Brasil que é técnico de enfermagem pode concorrer àquela vaga com certeza quem está mais preparado vai passar e dificilmente poderá ser o indígena porque eles ficam nas aldeias não tem tempo de se preparar não tem internet e aí nós abrimos essa discussão das cotas para os indígenas que o concurso contemplasse no seu conteúdo matérias referente às culturas dos povos indígenas de ser concurso por distrito e não um concurso nacional então o DSEI Mato Grosso do Sul teria um concurso para o DSEI Mato Grosso do Sul DSEI Manaus assim sucessivamente e cotas também para nível superior não é só para o indígena e isso foi feita uma consulta aos condis até por recomendação da doutora Débora da sexta câmara do Ministério Público Federal e cada condis se manifestou sobre esses critérios que nós estamos introduzindo mas não é lei não é lei o que regula o concurso do serviço público é um decreto da presidência da república poderá haver questionamento o único órgão hoje que tem que estabeleceu cota para concurso foi o Instituto Rio Branco Tamaraty que lá você abre a possibilidade da cota racial para negro e fora isso não tem então é um tema que ainda é complicado mas não tem outra forma o que que nós estamos discutindo internamente no governo recentemente foi aprovada a empresa brasileira de administração de serviços hospitalares ela abre a possibilidade de se criar uma subsidiária para a saúde indígena então é uma discussão que a gente está fazendo junto com o Ministério da Educação para o planejamento poderá ser uma alternativa qual é a diferença é que a contratação não é o RERJU não é 8.112 é contrato seletista mas o restante segue a regra do serviço público mas é uma alternativa o agente indígena de saúde e o de saneamento deputado aí o senhor talvez possa nos ajudar se não resolver por essa questão da EBSER lá dessa empresa alternativa seria uma emenda condicional à semelhança do agente comunitário de saúde então o ACS tem a emenda 51 que estabeleceu que todo agente que trabalhasse a um determinado tempo ele seria incorporado ao SUS sem a regra do concurso público então ou estender esse entendimento para o agente indígena de saúde e saneamento ou então talvez entrar com a emenda constitucional que pudesse tratar diferentemente esses trabalhadores que tem que ser indígena eu não posso colocar um agente indígena de saúde caiapó para trabalhar nos mundurucu que são inimigos históricos da sua história da época então não aceitam nem na casaia podem ficar juntos imagina então eu preciso de ter agente indígena se eu abro um concurso qualquer um pode fazer então são regras que tem que ser bem definidas pode passar está aí no campo da gestão também que nós pegamos o subsistema sucateado pode passar acho que está essa aí vai ficar a apresentação que podem é um assim com os desafios que os nossos críticos eu coloquei estão no final da apresentação lá no final isto ela é grande a apresentação para uma hora logicamente não dá para fazer aqui lá no fim nós críticos que a gente colocou aí para debate profissionalização da gestão hoje é difícil a gente encontrar alguém para assumir a gestão de um distrito que tem um perfil de gestão principalmente para a saúde indígena e aí nós estamos trabalhando com o que foi possível não deu tempo de modificar de mudar tudo ainda mas é importante isso também é bom para o SUS da pessoa poder entrar e ter a possibilidade de ascender na sua carreira e trabalhar se especializar para ser um gestor profissional a forma de contratação é outro desafio que está colocado é um nó crítico também a 8.112 foi aquilo que já foi colocado é um regime jurídico que não foi feito para a saúde indígena onde o trabalhador chega 8 horas da manhã sai meio dia para almoçar volta 2 sai a 6 lá o regime de trabalho nosso é de 30 dias por 15 40 por 20 ou dependendo do local 45 por 25 porque não dá para levar e trazer rapidamente e eles vivem e dormem nas aldeias na região principalmente da Amazônia Legal a educação permanente hoje nós não temos formação de profissionais para a saúde indígena já não temos para o SUS imagina para a saúde indígena então o médico que eu contrato é um médico que trabalha no hospital e trabalha na saúde indígena não tem o perfil muitas vezes ouviu falar em saúde indígena quando foi atender um convite da seleção para trabalhar porque as faculdades não trabalham com o tema saúde indígena nem na medicina nem na odonto em uma das áreas com exceção logicamente da antropologia remuneração diferenciada e aí vou dar um exemplo concreto que está nos preocupando com esse concurso que vem aí tem vaga para médico o médico lá da região do vale o salário dele contratado pelo convênio é 12 mil o médico que vai abrir o concurso para trabalhar lá no vale na carreira do ministério da saúde é 3 mil para 4 horas se ele fizer 8 ele vai para 6 7 mil reais não vai ter para o sul não hoje já não completamos o quadro então essa é uma preocupação que talvez você resolva aqui para a região do sul mas mesmo assim o mercado está mais também lá na região de você do Mato Grosso do Sul então essa é a remuneração diferenciada e aí para ser servidor se não tiver pelo menos uma gratificação que possa compensar sinalizar com uma vantagem remuneratória diferenciada a gente não vai conseguir trabalhar então nossa luta junto ao planejamento é para garantir a criação de gratificações que enquanto se trabalhar com o servidor efetivo que ele possa ter uma remuneração diferenciada o regime de trabalho hoje as leis que tem CLT ou mesmo regime jurídico é para regime de trabalho urbano em que você muitas vezes almoça na sua casa e que chega de 18 horas acabou lá na aldeia quando eles ficam 40 por 20 qualquer hora do dia ou da noite sábado, domingo, feriado que necessitar eles vão ser demandados a picada de cobra ela ocorre a qualquer momento e aí tem que ser atendido a diarreia o trabalho de parto e a equipe então é que tem que estar disponível basicamente 24 horas cota para concurso seleção que eu já me referi integração ensino serviço é uma proposta que nós estamos discutindo com o MEC e com as escolas de formação para garantir que os estudantes das 14 profissões da saúde possam durante o curso de graduação conhecer a realidade da saúde indígena é abrir a saúde indígena o subsistema como um espaço de extensão universitária que eles possam durante as férias poder visitar conhecer acompanhar nossas equipes para conhecer uma realidade e sensibilizá-los para o futuro a residência médica e multiprofissional também essa integração ensino e serviço no campo da atenção um grande desafio é articular com o sistema único de saúde por algumas incompreensões que tem dentro do próprio sistema por que que o indígena tem que ser atendido rápido porque ele não vive na cidade o ambiente dele é aldeia ele tem que ser devolvido e equidade significa que é um princípio do sul significa atender diferente os diferentes garantir mais para quem precisa mais e respeitar o diferenciado que está previsto na própria lei que criou o subsistema o telesaúde também é assim ainda na alta complexidade nós ainda temos de enfrentar a estrutura do nosso serviço de saúde que não tem nada a ver com a realidade indígena a maioria do índio do norte e a região da amazônia ele não tem costume de dormir em cama horizontal ele usa rede aí vai na enfermaria não tem rede o alimento que vem não respeita os seus costumes alimentares então são alguns desafios que estão colocados nessa integração com o sistema único de saúde da média e alta complexidade o telesaúde que é uma proposta que a gente está discutindo também no âmbito do ministério como ministério da educação porque aí eu posso e aí eu dou como exemplo Canarana que é um município do Mato Grosso que fica na região do Xingu e tem a nossa casa aí para o atendimento dos xinguanos um exame de tomografia que o médico privado faz o exame encaminha via internet para Brasília e recebe o laudo do dia seguinte custa 400 reais privado não tem no público para eu fazer a tomografia de um indígena lá do Xingu trazê-lo para Brasília ou Goiânia eu gasto 2 mil reais então eu posso comprar 5 exames garantindo então o telesaúde é uma tecnologia que ela é importantíssima para a saúde indígena para ouvir a segunda opinião ou para uma casa de exames que possam ser mas aí eu tenho que ter conectividade eu tenho que ter a internet integração com as redes é outro desafio que está colocado também e a questão da assistência farmacêutica nós fizemos uma licitação em 2011 para comprar 129 itens destes 19 não foram contados de cara ficamos com 110 dos 110 23 as empresas ganharam e não entregaram por quê? porque o custo da entrega lá no norte fica mais caro do que o preço do produto elas não entregam aí foram multadas notificadas mas preferem pagar a multa e não entregam então mudou a forma de aquisição de medicamento para tentar garantir essa assistência farmacêutica básica que é a obrigação nossa do Ministério da Saúde pode passar? um outro aí que aí é um grande desafio é integrar as nossas práticas ocidentais no meu conhecimento médico ocidental com o conhecimento das práticas de saúde na medicina tradicional o médico que o indígena procura na aldeia quando tem o pajé é o pajé não é o médico nosso que está lá e aí quando ele vai para o hospital ele quer ter assistência do pajé no hospital então é preciso a gente integrar essas práticas além do trabalho da parteira das plantas medicinais das rezas das benzedeiras que fazem parte dessa cultura aí e que infelizmente não foram trabalhadas nesse período e que é um desafio para nós no campo do saneamento aí esse é enorme nós estamos geralmente nessa época ou das cheias quando na região da Amazônia por exemplo com os rios Santa Rosa do Purus no Acre que o rio vem lá do Peru já vem contaminado então quando ele sobe aquela água se não tivermos termos de tratamento adequado e no início desse ano tivemos lá 10 óbitos de criancinha de menor de um ano justamente por ingestão de água não tratada e por vômito de diarreia que são causas evitáveis em plena modernidade século XXI a gente perder criança ainda por diarreia e vômito inadmissível por qualquer sistema de saúde e aí a questão da dificuldade que nós temos se há uma licitação não tem empresa que concorre por quê? porque ela não tem não quer enfrentar essa logística de levar os materiais para construir um sistema de abastecimento ou uma edificação um posto de saúde lá na aldeia no campo da logística esse é um grande desafio nosso garantir barcos garantir hora-voo a gente abre uma licitação para hora-voo no estado do Acre por exemplo não tem concorrente porque o mercado lá só é nós e tem locais que se eu não tiver hora-voo de helicóptero para fazer uma remoção de urgência nós não conseguimos salvar uma vida numa aldeia a equipe está lá comunica para o rádio mas aí você tem então nós estamos fazendo agora um processo nacional com algumas bases de referência para garantir contratação de hora-voo ou de monomotor e também de hora-voo de helicóptero temos nos valido aí do Ministério da Defesa mas também ele tem a sua dificuldade a questão do financiamento tudo na saúde indígena é mais caro do ponto de vista da dificuldade exige mais recursos então precisa ter um orçamento pelo menos para nivelar para depois administrar isso e aí com as reformas ampliações estão necessárias e o controle social que é garantir que o conselheiro indígena tenha compreensão do controle social e faça essa ligação do sistema da sua aldeia com o controle social com o planejamento no âmbito de cada disseio e aí significa um investimento na capacitação desse conselheiro iniciamos um trabalho esse ano para terminar em dezembro agora da construção dos planos de citar de saúde indígena são 34 e o ano que vem temos a quinta conferência nacional de saúde indígena cuja etapa nacional será em novembro com certeza essa casa será convidada também para participar e as conferências locais começam a partir de janeiro até julho do ano que vem as distritais até outubro e a etapa nacional de 26 a 30 de novembro de 2013 então é isso aí deputado para abrir para o seu debate obrigado obrigado Antônio Alves nós queremos registrar a presença do deputado Leonardo Monteiro do PT de Minas Gerais e pelo regimento o senhor teria precedência para falar se o senhor eu quero só eu quero o presidente se cumprimentar pela audiência nosso deputado e companheiro deputado Amorio Teixeira da Bahia saudar também a presença aqui de todos os palestrantes na pessoa do do Antônio Alves da CESAI e nosso companheiro já foi ministro da saúde secretário executivo foi uma alegria muito grande receber vocês aqui eu normalmente não é comum na quinta-feira a gente estar ainda aqui em Brasília pois vem nesse momento que nós estamos atravessando mas queria parabenizar pela audiência pública e como estou na casa e estava assistindo pela televisão vim aqui participar um pouco conhecer mais também do tema até porque o nosso estado de Minas Gerais também e na minha região nós temos várias aldeias indígenas temos Crenac lá no Rio Doce os Machacalis no Mucuri no Jiquitionha Cinta Vermelho os Pataxós lá no norte de Minas então é uma região também que o nosso mandato de deputado federal está atuando isso tudo que foi mostrado aqui agora pelo Antônio Alves a gente tem presenciado lá essa necessidade de melhorar a qualidade de vida dos índios sobretudo da nossa região de Minas Gerais então eu quero parabenizar pela audiência pública e colocar o nosso mandato à disposição do Ministério da Saúde da SESAI para o que for possível a gente contribuir para melhorar a qualidade de vida da nossa população indígena muito obrigado então nós vamos abrir registrar a presença aqui de Álvaro Solonda Anfip de Toninho do Diap nós vamos abrir agora para que as pessoas presentes possam fazer a sua intervenção três minutos para cada um nós já estamos 11h44 para que nós possamos depois devolver para os palestrantes para responder os questionamentos então nós vamos abrir por favor se identificar o microfone antes de falar o nome a entidade eu sou Damaris sou da instituição Atini Voz pela Vida e eu tenho aqui conosco também o pessoal da Casa das Nações que é uma instituição que acolhe crianças indígenas deficientes em Brasília eu teria uma série de perguntas para fazer especialmente ao doutor Antônio primeiro dizer doutor Antônio que seus slides são muito bonitos o site de vocês é muito bonito os cartazes de vocês são muito lindos mas a realidade não é nada bonita nós não podemos esquecer e não podemos sair daqui acreditando que está tudo bem na saúde indígena no Brasil porque não está e fico mais preocupada ainda em ver que o orçamento está cada ano crescendo nós vamos chegar a um bilhão no ano que vem nós temos até mais 800 mil índios no Brasil o orçamento da saúde indígena vai para um bilhão aí a gente tem o orçamento da FUNAI a gente tem o orçamento da educação é muito dinheiro e nós temos uma população de uma certa forma pequena e a gente não consegue resolver o problema de 800 mil pessoas nesse país isso me preocupa muito deputada Maury se a gente não consegue resolver o problema de 800 mil pessoas nesse país nós não vamos resolver problema nenhum nessa nação nos preocupa muito o doutor Antônio trouxe aí as suas iniciativas o que vão querer fazer especialmente com relação às casais vamos falar das casais doutor Antônio ontem eu vi foto de casais de Altamira que absurdo aquilo que absurdo ontem à tarde recebi a ligação da cacique Dora Chavante pedindo 50 reais para comprar um colchão para dormir na casai lá em Barra do Garça com a sua filhinha que está com pneumonia as casais de redenção quando um índio vai para a casai de redenção deputada Maury ele tem que ir na rua antes buscar papelão para poder dormir porque não tem como dormir ele até poderia levar sua rede para dormir na casai de redenção mas pendurar a rede aonde as casais do Brasil inteiro doutor Antônio elas estão passando por um desmantelamento horrível não dá além da casai não ter estrutura o que a gente vê dentro da casai doutor Antônio violência não vamos fechar os olhos para a violência que ocorre dentro da casai está aqui no plenário a Lígia Chavante irmã da Jaya Chavante eu acho que esse nome nos faz lembrar a tragédia que aconteceu na casai de Brasília alguns anos atrás onde a menina Jaya Chavante doutora Mauri foi empalada ela foi assassinada na casai de Brasília ela foi morta de uma forma cruel e até hoje isso não foi resolvido a Lígia Chavante está aqui hoje buscando as autoridades policiais respostas da morte de Jaya Chavante seria até interessante doutor Antônio se eu tiver uma resposta sobre isso nos dá o que aconteceu de fato com a menina Jaya Chavante mas existe violência contra a criança indígena em diversos casais do Brasil deputada Mauri nós sabemos de abuso sexual nós sabemos de estupro de criança nas casais do Brasil e isso a gente precisa ter um olhar especial com relação doutor Antônio mais uma pergunta ao senhor nós soubemos a casa foi surpreendida duas semanas atrás com a notícia que houve um suicídio em março entre os índios suruahá índios isolados a notícia é que pode ter sido até 14 a 15 índios suruahá se suicidaram nós sabemos que essa população é apenas em torno de 140 pessoas se 14 se suicidaram foi 10% da população essa informação procede houve suicídio coletivo entre os índios suruahá e qual foi a motivação do suicídio faço uma outra pergunta também ao doutor Antônio como é que está o monitoramento da mortalidade infantil indígena o último requerimento que chegou nessa casa os dados eram assustadores nós temos morte em área indígena muito maior que no Sudão não dá para a gente suportar mais isso como é que está o monitoramento quem tem feito o monitoramento na secretaria os relatórios estão disponíveis e por último eu faço mais uma pergunta doutor Antônio com relação às crianças deficientes aqui nós temos uma família que está em Brasília há cinco anos para poder cuidar de uma filha deficiente a gente sabe a gente não pode fechar os olhos para isso algumas etnias ainda rejeitam suas crianças deficientes e os pais precisam brigar contra a cultura local contra a cultura do seu povo para manter deputadas as crianças deficientes vivas e aqui nós temos um exemplo inclusive o exemplo da neta de um cacique está aqui a filha de um cacique que mora cinco anos em Brasília para que a sua filha sobreviva porque não há estrutura nas aldeias para as crianças deficientes e isso nos preocupa nós temos chegado em etnia mais um minutinho deputado temos chegado em etnias que a gente sabe que tinha crianças deficientes e elas desapareceram o que tem sido feito para as crianças deficientes por último eu queria perguntar para o Fernando Fernando parabéns pela sua exposição você nos trouxe esperança alegria saber que tem pessoas que pensam como você com relação ao cadastro de gestante tem acontecido lá na sua região o cadastro de gestante através da rede segonha tem acontecido também os registros dos nascidos vivos que é lei que é obrigatório que é obrigação agora os atestados de óbitos das crianças ainda vem como causa desconhecida ou os óbitos estão vindo com as causas da morte de verdade e a minha pergunta agora que me assusta muito Fernando é verdade que vai haver suicídio coletivo entre os guaranis caiuá nos próximos dias e que eles vão se matar em massa isso é verdade isso procede e isso está nos preocupando muito e se for verdade deputado a gente tem que fazer alguma coisa hoje nós não vamos poder deixar um povo inteiro uma aldeia inteira se suicidar a semana que vem vai ficar muito feio para esta nação e aí e a minha última pergunta para o Fernando é com relação a lexmaniose como é que está o controle da lexmaniose na sua região sendo que a gente recebe muita criança do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul do Mato Grosso com lexmaniose e sarna deputado ontem recebi uma menina de um ano está na minha casa que os dedinhos dos pés estão caindo por causa de sarna as crianças indígenas estão perdendo dedos de mão em pé por causa de sarna em pleno ano 2012 então doutor Antônio não está nada bem mas nós estamos apostando ainda na secretaria se são apenas dois anos nós estamos apostando mas não dá para esperar muito tempo não doutor Antônio pede as pessoas que se atenham ao tempo três minutos para abrir para todo mundo e devolvermos para os palestrantes que possam responder a Mauri bom dia a todos é lamentável deputado Amorio Teixeira o que nossos parentes Fernando já me dizendo isso há anos não é parente eu, você nós lutamos muito pela saúde indígena eu queria saber doutor Antônio Alves de onde o senhor está vindo de qual setor recentemente eu fui na secretaria da saúde indígena aqui no quarto andar que meu povo Tupinambá de Oliveira me ligou pedindo que eu marcasse uma audiência com o senhor deixei meu telefone que a sua chefe de gabinete não foi me atender e até hoje eu estou esperando que ela me retorne essa ligação eu sou representante doutor Antônio Alves desde o dia que eu nasci eu tenho uma sociedade indígena eu quero que o seu povo a sua administração nos respeite nós somos usuários essa pessoa que está aqui na minha direita tira do sustento dela para dar para esse povo aqui que o senhor está vendo essa parede que está aqui chorando foi uma irmã dela até hoje não tivemos resposta é lamentável doutor Antônio Alves eu dizer isso para o senhor recentemente eu vim de IELS a semana passada um parente meu infartou o deputado lá na comunidade Sapucaeira e o chefe do polo teve que fazer uma vaquia para fazer força de dois pneus de um único carro que pôde ir e nós fizemos eu fui no combustível que eu tenho um cunhado que é gerente eu pedi a ele meu tio rebaixesse esse carro aqui ele falou eu vou rebaixar um órgão um carro de um órgão eu digo você não está rebaixando um carro de um órgão você está salvando uma vida outro dia deputado o senhor fez um memorando que eu lhe pedi não a comunidade de Tupinambá de Alves só o soube ter de duas caminhonetes e a Receita Federal lhe respondeu temos a caminhonete precisamos sim de um ofício da Secretaria da Saúde Indígena nós pedimos deputado a dona Nancy a sete do liceio em Salvador até hoje estamos aguardando ora se a Secretaria de Saúde Indígena tem um orçamento desse milionário milionário deputado Amarul Teixeira vá no meu polo vá no polo de qualquer um parente desse isso tudo que eu vou dizer aqui é verdade hoje gente que com essa Saúde Indígena está fora eu vou citar o nome que me perdoe que diz que toda a gente é atrevida Antônio Costa foi exonerado do cargo Irânia Francisco Oliveira que está na Funasa tem uma ali que estava escondida Ramona que conhece a saúde indígena do fundo aquela uma baluace da saúde indígena está ali deputado ali sentaria quietinha que sempre lutou pela nossa saúde onde a gente vê gente ligado desde o começo que eu conheço que eu estou aqui doutor Antônio Costa eu vi a saúde indígena você tem da Funai não foi não Fernando da Funai e para Funasa eu e esse aí brigamos muito hoje eu chego no seu gabinete na sua secretaria eu quero falar com a sua chata de gabinete ela não atende isso é uma força de respeito por uma liderança eu sou uma liderança de 22 comunidades indígenas meu povo está lá eu sou ligado 24 horas está todo mundo aqui que é índio que não é índio que não é extra da minha mãe eu quero doutor Antônio que o senhor me perdoe mas eu queria saber de onde o senhor veio de onde a sua equipe veio porque a população indígena está morrendo na míngua com tanto dinheiro que está indo pelo ralo tanto dinheiro que está indo pelo ralo eu vejo meu povo eu digo que é meu povo porque é meu sangue porque eu tenho uma sessão indígena me desculpe eu de falar isso obrigado deputado continua aberto se alguém não quiser falar mais nós vamos devolver para os palestrantes está franqueada a palavra Nathanael não então nós vamos devolver tem alguém do público que queira fazer intervenção pergunta teve alguma interatividade os nossos internatas enviaram alguma pergunta então nós vamos deputado eu gostaria de solicitar sua atenção se a nossa companheira aqui poderia usar o meu tempo de três minutos para se esplanar mais um pouco que tem algumas coisas interessantes que a gente poderia estar ouvindo dela nesse momento pode ser? pode pode ser muito agradecido obrigada eram tantas perguntas mas eu vou ficar com apenas mais uma a questão do infanticídio em área indígena doutor Antônio por mais que a gente queira acreditar que isso não acontece isso é uma realidade e nós estamos preocupados o que a secretaria tem feito com relação a isso nós temos projetos de lei nessa casa aqui que não consegue ser aprovado desde 2007 para que se iniba e que se faça campanhas voltadas aos povos indígenas com relação ao infanticídio indígena estamos descobrindo que são diversas motivações que essas crianças estão morrendo por diversas motivações e meninas morrendo porque nasceram tão simplesmente por serem meninas tem tido um olhar especial da secretaria doutor Antônio para a questão do infanticídio a questão dessa prática cultural que pode ser sim superada que pode ser sim vencida que pode ser sim dialogada com os povos os povos estão dialogando tanto é que está aqui os camaiurás antigamente as crianças deficientes não sobreviviam lá hoje eles estão aqui fazendo esse chamamento aos outros povos que ainda eliminam suas crianças então que olhar tem sido dado a questão do infanticídio em áreas indígenas e doutor Antônio só reafirmando nós acreditamos na CESAI quando veio a medida provisória para cá veio o projeto de lei para cá nós trabalhamos muito para que isso fosse aprovado mas nós estamos esperando resultados doutor Antônio e a gente quer ver resultados porque morte não espera criança com fome não espera criança com dor não espera dor de dente não espera então a gente quer resultados às vezes a gente não sabe se a gente tem muita dó do senhor ou muita raiva do senhor eu sei que o senhor está com um grande desafio doutor Antônio mas nós temos uma expectativa muito grande que essa secretaria dê certo e que esse governo PT que é um governo sensível aos povos tradicionais realmente que as coisas dêem certo e aí por último eu registro assim que eu estou hoje agradecendo a Deus que o deputado Amaury não ganhou as eleições e o deputado Amaury porque nós temos no senhor nessa casa aqui uma referência na defesa dos povos indígenas nós estamos torcendo assim que a gente quer ver o senhor feliz mas que o senhor não ganhasse a eleição porque os desafios que lhe aguardam nos dois próximos anos para os povos indígenas são muito e só temos a sua voz hoje nessa casa deputado não nós temos outras vozes nós temos uma frente aqui presida pelo Padre Tom que defende as comunidades temos Leonardo temos várias outras vozes em defesa é claro que não são muitas é verdade essa casa é dominada pela elite brasileira latifundiária quer ver quem manda no congresso tem um projeto que tente mexer na estrutura fundiária que tente mexer na tributação sobre a terra que tente mexer na tributação sobre as commodities que são imunes na exportação e que tanto sangra a seguridade social aí vocês vão ver nós vimos isso na votação do código florestal qual é a composição social desse congresso na verdade esse congresso ainda é dominado por aqueles que defendem as elites eu vi aqui numa audiência com a ministra do meio ambiente dizer que o governo brasileiro está deixando a água indústria de lado para privilegiar eu vi essa palavra de um parlamentar os povos tradicionais quando na verdade mesmo o nosso governo concedeu 119 bilhões de crédito para a agricultura 100 bilhões para a água indústria 100 e poucos bilhões para a água indústria e 17 para a agricultura familiar isso mostra inclusive que não é verdade essa afirmação passa longe de que os povos tradicionais tem atenção devida em todas as áreas e a gente não deve ter raiva de Antônio Alves ele é um aliado nosso ministro Padilha é um aliado nosso o sentimento não é de raiva ou de amor o sentimento aqui deve ser de justiça de um sistema que funcione de um sistema que atenda e de uma aplicação adequada as próprias pessoas envolvidas acham que 920 apesar de Fernando ter dito que é caro apesar de Antônio ter mostrado que é caro nós achamos que eu vi ali para a Bahia foi repassado 50 mil de convênio quem já foi gestor aqui sabe que 50 mil não resolve absolutamente nada em nenhuma área na área de saneamento os recursos são de dimensões de estratosférico você pensar em saneamento e achar que 920 milhões é muito dinheiro você pensar em saúde e a alta complexidade é caríssima em medicamento de alto custo em equipes etc quem foi gestor da saúde sabe que saúde é um componente bastante dispendioso então nós temos que ter uma compreensão de quem são nossos aliados quem é que busca restringir verba quem é que busca dificultar e certamente essa secretaria surge e nós precisamos ter uma compreensão também que nós vivemos em uma federação eu fui subsecretário de saúde e vi essa dificuldade o município que tem um papel e às vezes o município tem gestão plena inclusive tem esse papel da alta complexidade atender essas comunidades o estado que tem um papel e a união que tem pouca capacidade de execução até porque não tem estrutura para executar saúde no Brasil então nós precisamos entender que nós vivemos em uma federação para ver quais são os gargalos que nós vamos atacar e botar saúde para funcionar para os povos indígenas realmente que possa resolver todos os problemas e que possa também em curto prazo atenuar o sofrimento desse povo então nós vamos devolver a palavra tá certo eu vou inverter a ordem vou começar por Antônio Alves de Souza vamos deixar por último Jorge bom agradecer as perguntas e as intervenções começar dizendo e deve ficar gravado nessa casa para quem está ouvindo assistindo acompanhando pela internet que desde que nós assumimos a CESAI no primeiro momento final de 2010 era eu nomeado e mais ninguém foi estruturando depois nem gabinete nem cadeira eu tinha para sentar mas desde aquele momento até pela nossa trajetória enquanto médico trabalhador da saúde pública nós não permitimos e não permitiremos desvio de recurso público da saúde indígena não vamos permitir temos feito um combate incansável as fraudes que nós encontramos cartão de posto de combustível cartão de combustível nas mãos do dono do posto cacique que chegava e pegava 500 litros de combustível que não era para a saúde indígena não vamos permitir indígena ou não indígena então esse orçamento crescente não tem desvio se alguém disser que tem prove porque nós vamos mandar prender onde quer que esteja e quem quer que seja a gente disse o Fernando estimul e o Jorge que cada centavo da saúde indígena tem que ser para a saúde indígena pelo menos na nossa gestão e é uma determinação do ministro Padilha nós não vamos permitir a todo momento se encontra esquemas organizados a gente vai combate e manda para o Ministério Público manda para a Polícia Federal porque e aí Damares esse orçamento crescente ele seria muito se nós estivéssemos dirigindo um carro zero quilômetro em dias prestação paga só que nós pegamos um carro precisando de trocar tudo do motorista pessoas não qualificadas para determinadas áreas aos pneus que careca aí e a gente tem que ter muito cuidado com essa afirmação o Fernando sabe disso que esse é um discurso que alguns companheiros ou não companheiros pessoas que trabalham no SUS acham que saúde indígena é privilegiada que tem muito dinheiro porque o nosso per capita é mais de mil reais enquanto no SUS tem em torno de seiscentos setecentos só que com esse dinheiro você compra combustível você traz da aldeia leva para a aldeia acompanha no SUS marca o exame devolve dá cinco refeições por dia na Casai e não é suficiente mesmo assim eu concordo com a senhora eu fiquei indignado quando eu cheguei lá e visitei a Casai de redenção saí imediatamente procurando um local só que não tem espaço para alugar aí foi ver como é que estava a obra que está sendo construída que a empresa faliu entrou a outra empresa mas a gente vamos construir aquela Casai então buscando imóvel lá para tentar eu fiquei com vergonha de ser o secretário da CESAI o gestor maior da saúde indígena depois do ministro agora tem situações que nós não temos tem Campinato nós interditamos uma Casai e tentamos outra em Barra do Gás nós encontramos uma casa que não é própria mas era melhor do que estava mas tem Casai que a gente tem que chorar quando sai de lá eu perguntava sempre eu pergunto aos gestores como é que vocês conseguem dormir à noite botar a cabeça no travesseiro e já andam desse quadro agora são realidades que você não transforma de repente porque aí tem um conjunto de coisas que atrapalham muitas vezes você tem o dinheiro você quer fazer a reforma mas as normas as regras que estão definidas nos impedem nos impedem mas quero lhes dizer e agradecemos a esperança que nós também temos essa esperança que a gente vai mudar essa realidade temos o apoio integral do ministro Padilla que conhece essa área tem dado todo o apoio esse incremento de orçamento com essa liderança dele agora a gente precisa de um tempo hoje a situação está muito melhor do que estava quando eu assumi 20 de outubro que me nomearam junto com a criação da CESAI secretário da secretaria e respondendo também ao Amari ao Mauri de onde eu estou vindo eu sou um servidor mineiro nasci em Minas Gerais de uma família rural agricultores me formei em Brasília trabalho na saúde pública desde que me formei me dedico a luta pela saúde pública fui um dos que na constituição na constituinte defender um sistema único público e gratuito perdemos mas conseguimos o SUS então essa é a minha história servidor público médico plantonista que trabalhava sábado e domingo para fazer outras coisas ajudar a luta da defesa da saúde pública e entrei não porque eu queria eu já era secretário do ministério da saúde quando me nomearam que o presidente Lula e o tempo me nomearam como secretário eu já era secretário de uma luta secretaria de gestão participativa que o salário é o mesmo então mas aí tinha o movimento indígena apoiou meu nome porque acreditaram e eu agradeço essa confiança que eles depositaram em mim isso está na minha cabeça todo dia que eu não posso trair essa confiança que depositaram em mim todas as organizações em Maturuca Raposa Serra do Sol entregaram um documento cada um ao presidente Lula sem ainda ter criado a secretaria apoiando meu nome para ser secretário da CESAI e eu enquanto eu estiver à frente merecer a confiança do ministro da presidenta e da população indígena eu vou estar com vocês nessa luta porque eu acredito que é possível aplicando tudo que temos corretamente melhorar essa realidade eu continuo acreditando agora não vamos fazer sozinho nós precisamos do apoio e da cobrança permanente da fiscalização e vocês que a gente descentraliza um recurso lá para o DICEI quem está perto para fiscalizar são vocês que moram lá então é importante o papel do controle social a água tem que chegar de qualidade o agente indígena de saneamento que é contratado para isso tem que acompanhar e fiscalizar e dar manutenção permanente naquele sistema senão ele para e aí tem que ter um recurso para fazer o reparo quando a bomba para então a situação não é boa por isso que eu apresentei aquele orçamento ali para fazer a reforma se era a gente precisava daquilo montante estamos conseguindo avançar mas ainda não é o suficiente totalmente a presidenta Dilma por também não concordar ao avaliar as 630 criancinhas que morreram menor de um ano em 2011 70% desses outros foram por causas evitáveis ela criou um comitê de gestão integrada que envolve Ministério da Saúde Casa Civil Secretaria Geral da Presidência Ministério da Defesa MDS FUNAI para que a gente todo mês avalie e analise um preste apoio ao outro porque tem lugares que a gente precisa dessa cooperação com outros órgãos do governo FUNAI é o parceiro da primeira ordem Ministério da Defesa essa questão que a senhora citou da questão da menina Chavante que aconteceu ainda na gestão da FUNAI e aí é uma questão que está acompanhando está na justiça está na investigação policial que a CESAI enquanto CESAI não tem como fazer isso foi dado os encaminhamentos foi registrado a ocorrência tem todo um processo que está em andamento agora o que nós não podemos permitir é que continue as condições na casada para que isso ocorra recentemente tivemos um episódio semelhante não semelhante mas uma tentativa com Yanomami no mesmo dia a gente afastou mandando de volta a pessoa que estava fazendo isso temos encontrado dona Damares nas casais e esse é um debate que nós vamos ter que fazer com a população indígena vários casos de pessoas com deficiência quer seja física ou neurológica que não são mais aceitas nas aldeias e aquilo fica na CASAI eternamente quem visitar a CASAI do Rio de Janeiro vai saber que tem paciente lá que é tetraplégico com lesão medular cervical que é alimentado pelo auxiliar de enfermar e que já não tem mais vínculo e as famílias e as famílias não aceitam o retorno não aceitam aí entra a questão que a senhora coloca também do infanticídio esse é um aspecto que a gente tem discutido com a FUNAI primeiro a dificuldade é comprovar que ele existe porque ninguém testemunha o infanticídio muitas vezes não se registra esse óbito mas fala que existe como é que você enfrenta um problema que dizem que existe ninguém vê ninguém registra e a comunidade não quer debater isso não quer debater estou indo lá agora para o Zianomama daqui a pouco eu viajo para lá que é uma situação que dizem que tem mas eles não aceitam esse debate como fazer que não depende só da saúde indígena vai depender dos órgãos da FUNAI também fazer um projeto de lei tratar como é que é um crime se é considerado só que não tem comprovação lá aí entra uma outra questão que o senhor coloca também que nos preocupa a gente está discutindo tudo isso junto com a coordenação de saúde mental do ministério que é da Secretaria de Atenção à Saúde que tem aprendido para nos trabalhar com essas que a realidade que eles trabalham não é com a população indígena tivemos tivemos recentemente no início do ano o suicídio dos Carajá na Ilha Bananal jovens até 14 15 anos se suicidando e aí fomos lá para dentro tentar discutir mas o que interrompeu sabe o que foi? as três pajés que nós levamos do Xingu que eles pediram ficaram durante três dias na aldeia fazendo um trabalho na cultura deles para tirar o feitiço da aldeia a partir dali não tivemos mais suicídio como enfrentar isso essa discussão tão complexa e a gente quer apoio realmente precisamos de apoio fazer esse debate com a população indígena e entre nós profissionais da saúde são temas lá nos Guarani e Caiuá tem isso hoje eu não conheço tem essa informação do suicídio chega para a gente não suicídio coletivo lá na região exatamente mas é um povo de recém-contato que tem alguns tem casos descritos mas coletivo não temos essa informação assim como tivemos recentemente no Alto Rio Negro tem no Chicuna também na região do Alto Solimões que são casos que vão ter que exigir de todos nós um debate um aprofundamento para compreender me disseram lá nos Guaranis que os jovens por falta de perspectiva esse confinamento essa luta pela terra a cultura deles que tem uma vida melhor pós-morte e aí o suicídio seria a busca então são temas que para nós na medicina é difícil abordagem lógico e que exige aí um esforço muito grande nosso mas é uma preocupação que a gente está tendo e a nossa área de saúde mental lá está discutindo isso para tentar ver como tomar medidas para esse enfrentamento nós modificamos o sistema de informação justamente para fazer monitoramento não só da mortalidade infantil mas de todos os indicadores da saúde ele está em fase agora de homologação no sistema novo e nós já definimos qualquer opto independente da idade ele tem que ser comunicado imediatamente a SESAI que isso é um alerta para a gente então nós temos na coordenação no departamento de gestão uma coordenação que cuida do monitoramento e avaliação e o sistema vai nos ajudar nesse controle mais efetivo a questão da deficiência física como eu disse ela é um problema que que afeta tem toda a questão cultural aí das etnias o que nós temos que fazer é em necessitando de assistência à saúde garantir mesmo que seja a nossa casal é o que a gente tem feito recentemente eu tive uma conversa com o pessoal do SARA para tentar também nos ajudar nesse processo que você pode assegurar uma recuperação e uma qualidade de vida melhor se você tiver alguns procedimentos que o SARA pode nos ajudar a doutora Lúcia está analisando essa possibilidade dada a especificidade da população indígena eu concordo Maury que nós temos problemas graves lá da questão do carro naquela região a gente tem feito compras no sentido de só que o orçamento nosso esse ano nós temos 26 milhões que é para comprar equipamento comprar veículo comprar material médico hospitalar então um recurso que não foi suficiente para garantir o número de veículos suficientes mas a gente já fez uma compra já algumas ainda não garantimos todas e o grande problema nosso foi a manutenção e aí nós fizemos uma opção que hoje nós temos um cálculo Fernando que demonstra isso matematicamente do ponto de vista da saúde indígena é mais barato é mais confortável do ponto de vista de gestão eu contratar um serviço completo de motorista veículo de porque o que nós estamos gastando hoje com diária com combustível com manutenção que você faz uma licitação uma compra peça a outra compra serviço então para sair disso eu contrato um veículo 24 horas não interessa quem tem que garantir a condição dele é quem está vendendo para a gente e a gente logicamente então você fazer isso nós tivemos que demonstrar perante o tribunal de contas que é mais eficiente e aí a nossa gestão vai preocupar com saúde porque você administrar compra de arroz de café de açúcar numa casai quando eu posso comprar o fornecimento de uma alimentação completa num cardápio que eu defino com a minha nutricionista é muito mais confortável então nós estamos trabalhando também numa licitação nacional para essa questão da alimentação nas casai toda a sua indignação eu tenho ela cotidianamente porque eu viajo visito muitos locais eu gosto de ir pessoalmente fiz isso enquanto não era ainda secretário até para coordenar o GT esse que propôs a criação da SESAI e continuo fazendo é o mínimo que eu posso fazer de conhecer uma realidade porque aí eu falo um conhecimento quando eu digo a condição da casai de redenção é porque eu fui lá e vi e fiquei indignado quando eu vi as pessoas dormindo da forma que estavam embora aquela foto que o Cine colocou da casai de Altamira não é mais a casai das fotos porque nós conseguimos alugar uma casa não era o ideal mas saímos daquela possível que tinha lá mas não é ainda o ideal e aí enfrentando um grande problema lá em Altamira eu preciso do apoio da FUNAI porque os índios estão vindo para a cidade para resolver os seus problemas que não são de saúde e querem ficar na casai se enfrentar uma discussão dessa com as lideranças ela é traumática mas nós vamos fazer vamos fazer porque daí não há recurso que chegue vem tirar a certidão ou pegar o recurso da Bolsa Família vem para a casai casai não foi criada para isso e aí nós vamos enfrentar esse debate estamos enfrentando com ela resistência sim lá decumplicou o número de aldeias só nós sabemos disso eram 16 hoje tem 32 por quê? o empreendedor assegurou 30 mil reais por aldeia por mês e aí começou a multiplicar as aldeias hoje os nossos motores de popa lá não querem mais os índios não querem mais ser removidos nos nossos barcos porque eles têm doado pelo consórcio motor de 200 HP o nosso é de 50 60 então são questões que vão aparecer no dia a dia que não está no seu planejamento você tem que enfrentar para resolver Minas Gerais o deputado tem nos apoiado a situação ainda não está boa lá tem a questão do alcoolismo violento naquela região dos machacalistas conhece bem mas estamos aí nós vamos continuar lutando eu sei que a senhora apoia essa causa e esse crédito que tem com a CESAI nós queremos não decepcioná-la e ajuda para a gente resolver ajuda para a gente resolver tá obrigado uma palavra agora para fazer considerações finais Fernando da Silva Sousa presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena de Mato Grosso do Sul bom gostaria de parabenizar a Damares pela parceria pelas palavras pela angústia Damares essa sua angústia é a nossa angústia é a angústia de várias lideranças de várias famílias que estão hoje dentro das aldeias então queria parabenizá-la pelo seu pronunciamento bom em relação aos questionamentos que a senhora fez em relação ao cadastro de gestante na nossa região especificamente de sítio Mato Grosso do Sul dizer que hoje Mato Grosso do Sul tem uma equipe de saúde estruturada com médicos enfermeiros odontólogos nutricionistas técnicos de enfermagem agentes de saúde Mato Grosso do Sul foi visto ainda é visto mas eu vou dizer que foi visto como um modelo de organização estrutura de equipe de saúde onde faz o monitoramento de todas as problemáticas de todos encaminhamento de todos os programas preconizados pelo ministério e em relação a saúde da mulher em relação a gestante nos cadastros isso tem sido feito rotineiramente graças ao envolvimento da equipe se a gente for analisar do aspecto de condições de trabalho estrutura é precário mas graças ao envolvimento das nossas equipes que estão envolvidas estão imbuídas mesmo de fazer a diferença eles têm segurado a ponta juntamente com os agentes de saúde juntamente articulada com os polos os programas de saúde têm acontecido basicamente em todas as aldeias graças ao envolvimento da equipe em relação a condições de trabalho não existe hoje tanto é que a gente tem denunciado isso rotineiramente aliás nós temos cobrado oficialmente por meio do conselho a gestão chefe de distrito chefe de polo CESAI como a gente não tem tido resposta nós utilizamos o meio de comunicação a imprensa para que a gente possa então buscar condições de trabalho então assim é feito todos os cadastros os gestantes os nascimentos dos RN a grande maioria a maioria na verdade é feito no âmbito hospitalar isso em todos os polos de cada 10 talvez um ou dois só que nascem de aldeia mas 98% no âmbito hospitalar então há um monitoramento há um acompanhamento tranquilo em relação pré-natal hoje está em média de 85% é feito de 4 a 5 pré-natal durante consultas de pré-natal então assim funciona tranquilo mas graças ao envolvimento da equipe em relação e aí como é nascimento hospitalar obviamente já é cadastrado feito todas as rotinas normais com recém-nascido em relação a testado de ópera isso tem sido uma preocupação não só de crianças mas de adultos também é índio é tuberculose ou desinfluição então é muito muito pobre o médico ou a pessoa que faz testagem de ópera não tem levado em consideração a causa mesmo da morte inclusive a gente está tentando organizar um grupo de monitoramento de como qualificar isso isso também é muito perigoso olha no indivíduo lá às vezes a índio tá bom é desinfluição ou tuberculose ponto final então isso precisa ser qualificado e melhorado em relação a suicídio em massa de fato houve uma uma liminar de uma juíza de um município lá onde pede a desocupação de uma área onde temos hoje aproximadamente 150 170 indígenas e a região é região de conflito é tenso a região o grupo que estão lá nessa comunidade estão totalmente inseguros vulneráveis e eles de fato cogitaram suicídio em massa isso tem nos preocupado temos feito já algumas denúncias dentro da MPF aqui em Brasília no sentido de uma intervenção imediata do Estado do governo para que seja minimizado desses conflitos e a população Guarani Caiuá é um grupo de pessoas que tem utilizado desse mecanismo de suicídio para fugir da problemática que ele está enfrentando tanto é que nos últimos 10 anos no Mato Grosso do Sul ocorreu mais de 500 suicídios nos últimos 10 anos então é um número bastante elevado é um problema sério que tem que ser enfrentado e de fato foi cogitado no grupo nesse grupo especificamente o suicídio coletivo então é uma grande preocupação e a gente teme pela vida daqueles irmãos que lá estão em relação a leishmanhose nós temos uma determinada área lá na região de fronteira Antônio João Paulo Bás e Antônio João onde tem tido alguns focos de leishmanhose leishmanhose está faltando monitoramento tanto por parte da CESAI quanto do município para que constitui grupos para ir lá dentro dessa área é uma área específica no entanto a gente não conseguiu fazer essa articulação ainda só falta de condições falta de estrutura falta de sensibilidade mesmo enquanto isso aquela comunidade fica lá exposta a essa situação e aí a gente acaba recebendo nos hospitais de referência pacientes ainda hoje com leishmanhose às vezes estado avançado então é uma preocupação e é preciso fazer essa articulação entre o município e entre a CESAI de fazer esse monitoramento buscativo dessa problemática nessa área determinada lá de Antônio João respondi as perguntas obrigado Fernando por último Jorge Oliveira Duarte representando do Conselho Nacional de Saúde o senhor tem três minutos para fazer considerações finais obrigado deputado dizer que afirmar o que o parente colocou o que a senhora ali colocou o Fernando colocou dizer que a situação da saúde não está bem eu acho que esse estresse que o parente colocou demonstrou publicamente aqui diante dos deputados nossos parlamentares é verdade mas eu quero insistir na fala porque nós acompanhamos nossa saúde nas pontas na prática e nas discussões políticas construindo as políticas de saúde indígena hoje nós temos na prática todos os problemas sociais nas nossas comunidades como o parente o Fernando colocou muito bem falta de terra quem vai ter que resolver eu o deputado eu acho que as outras audiências né para discutir a saúde indígena nós temos que trazer outros ministérios porque não adianta ter só representante do ministério que o que o Fernando colocou falta de terra não vai resolver falta de asfalto não vão resolver sim falta de comida não vão resolver falta de caça falta de peça de pesca falta de iluminação pública caos que foi colocado pelo Fernando né por falta de terra os parentes vivendo na beira do Rio Jogados tudo isso depende como eu falei que ações articuladas com várias instituições se não haver isso o ministério da saúde pode acrescentar até 3 milhões 5 bilhões no orçamento não vai ter nem dinheiro que vai resolver isso aí falta de ações articuladas ações de prevenção ações que seja mais simples né hoje nós estamos falando muito dos problemas né enfadecidas será que qual é o papel por que que está causando isso quem vai ter que quem é responsabilidade de quem então nesse sentido nós temos que trazer outros ministérios para sentar e responsabilizar cada um através de um termo de ajustamento de conduta sei lá criar alguma coisa agora se vir fazer uma audiência pública levantar sérios de problemas demandas das populações indígenas de problemas sociais dizer que o ministério vai resolver nós vamos continuar por anos e anos que nunca vai ser resolvido isso que nós convivemos a omissão do município como o parente Fernando colocou a omissão do estado a falta de atuação desses outras instâncias do governo federal chega morre os índios quando morre os índios é o problema do sistema que não está funcionando não estou aqui defendendo o Antônio Alves ou o Ministério da Saúde mas é na prática que a gente vê que falta de ações de outras instâncias do governo federal na ponta e até na discussão da construção da política social para os povos indígenas quem mais outros ministérios que está aqui só está representando da FUNAI cadê os outros cadê o Ministério de Transporte Ministério da Defesa Ministério do Desenvolvimento Sustentável Ministério das Cidades Ministério da Minas e Energia Ministério do Meio Ambiente né então envolve tudo isso é a outras vezes nós temos que mexer com essas outras instâncias então agradecer a senhora né que está aclamando pela melhoria da saúde indígena mas eu me preocupei com uma simples palavra que pode causar um problema né que o orçamento tão grande que cada vez sobe e com a população pequena então isso assim para não parecer né que aquela velha história que são anti-indígenas né que é muita terra para o pouco índio porque o recurso da saúde indígena até com 1 bilhão e 46 milhões que está proposto é muito pouco ainda porque na nossa região como o Fernando colocou na região Amazônia uma remoção de pacientes custa ter mais de 10 mil reais uma remoção para mandar equipe tem que ser três despesas um embarcação só para deixar material combustível outro que o motor que vai deixar vai usar e outro que vai levar a equipe vai consumir o combustível então tudo isso nós temos que estudar tudo isso então por isso que o parente colocou muito bem na fala dele que o governo e citou um artigo né da lei 8080 o artigo 19 que o subsistema e o SUS tem que se adaptar a nossa realidade independente do do recurso orçamentário que se vai muito bem como é se está aumentando cada ano mas desde que resolva né uma das coisas para encerrar minha fala né um dos problemas que a gente nós do controle social que estamos acompanhando estamos confiando ainda de que a CESAI pode dar certo é combate a corrupção que nós estamos vindo da CESAI toda vez que acontece nós temos suspeito como um controle social pedimos a interfeição e todas foram feitas assim como o parente está falando né que tem algumas suspeitos indícios nós como eu nós como na qualidade do do representante do fórum dos presidentes manda um documento que a gente vai acionar a direção da CESAI para acabar com isso aí porque cada centavo que é desviado estão sendo pagas pela morte das crianças morte dos nossos parentes tá bom muito obrigado 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 Jorge Jorge abordou uma questão interessante nós temos um limite nas audiências públicas para trazer diversos óculos inclusive uma recomendação aqui da nossa comissão para fazer um debate no máximo com quatro pessoas mas Jorge abordou uma questão que nos preocupa e que eu vivi essa experiência eu fui subsecretário de saúde do estado da Bahia e nós tentamos instalar pós-saúde da família em algumas aldeias os caciques nos reuniam e que não tinha regularidade fundiária aí tem uma dificuldade de você instalar uma unidade aonde ainda não tem a regularidade fundiária e o tratamento é o mesmo quer dizer as terras ocupadas tradicionalmente pelo não demarcada é considerada como irregulada do ponto de vista de um convênio do ponto de vista de uma construção aí vem o Ministério Público aí vem a Justiça vem o caso de um juiz aí o Poder Judiciário e o Ministério Público muitas vezes mais do Poder Judiciário tem atrapalhado a gestão é uma desapropriação que gera um conflito sem ouvir as partes pode levar um suicídio coletivo você imagine uma decisão de um juiz que interfere na vida de uma coletividade que tem um histórico que às vezes eles desprezam então nós vivemos num sistema complexo que o Executivo não é apenas o poder não é o único poder que determina que atua e nós temos essas dificuldades essas audiências públicas eu vou tomar algumas iniciativas aqui tem a PEC nós vamos formatar essa PEC essa questão do concurso público é altamente pertinente achar que eu sou servidor público de carreira tá aqui Álvaro cumprimentar Silvia do Sim de Receita é claro que um concurso por pau de toda a Receita pra analista pra Polícia Federal pra PRF tem que ser desse sistema tradicional agora você fazer um curso pra gente indígena achando que o concurso de provas ou de provas de título vai responder e aprender essa realidade Fernando certamente que não você tem razão porque não é o cara que respondeu a prova que vai estar preparado ou que vai estar disposto a trabalhar nessa área e trabalhar como você disse com dedicação algumas áreas não é um trabalho é claro que os auditores se dedicam a sua a sua tarefa é claro que os analistas se dedicam os policiais mas é diferente é quase uma entrega você vai viver isolado você vai viver numa aldeia muitas vezes você vai quebrar laços e muitas vezes os concurseiros ocidentais brancos eu tenho dito inclusive o Ministério Público lá na Bahia alguns menininhos paulistas passam no concurso vai pro interior da Bahia e nos causa uns problemas terríveis chegaram lá em Jacobina interditaram o mercado proibir a comercialização de carne de manteiga de requeijão quer dizer despreza toda uma cultura toda uma falta de estrutura e quebra uma cadeia que prejudica uma população inteira achando que a lei é a frieza do que está escrito o menino paulista eu enfrentei o menino paulista do Ministério Público num caso concreto ele disse que ia fechar o hospital Cléris Andrade em Feira Santana porque ele tinha paciente no corredor coincidentemente ele era professor de um curso que eu era era meu colega eu fui lá ele disse vamos lá no hospital escolha um hospital público que seja de urgência e emergência aliás escolha um hospital de urgência e emergência aberto pra não ter marca no corredor porque se não tiver marca no corredor não é urgência e emergência aberta porque você está reculando pra ter urgência e emergência aberta tem marca no corredor evidentemente o hospital fechado é que não tem marca no corredor você é médico que sabe e ele queria fechar eu digo rapaz é muito mais problemático você fechar o Cléris Andrade e eu tinha dois dias de gestão por três nós estávamos entrando pra minha sorte e eu convenci ele manter o hospital aberto de vamos assinar aqui o que você quiser no tempo que você quiser pra gente ter no ver agora manter o hospital aberto e atento 192 mil pessoas de uma região e convenci ele em tempo e não interditar o hospital que ele queria interditar então nós vivemos uma complexidade e às vezes essa complexidade tem atrapalhado na gestão tem impedido a celeridade nós temos aqui que fazia uma discussão urgente Toninho Álvaro e Silvia tem os mitos aqui a lei de licitação é uma delas a 8666 todo mundo em Deus a 8666 mas muitas empreiteiras enriqueceram com essa lei a lei de licitação precisa ser revista licitação fechada é salvo permite conluio esse esqueminha hoje em dia nós vivemos um sistema que nós podemos porque não pode abrir a internet e quem quiser ofertar oferta o seu serviço os seus produtos ali aberto oferta antes de comprar aí no dia que você comprar você pode ir ao mercado e comparar e se no mercado tiver mais baixo que no sistema você comprar para você quebrar a cartelização quebrar o conlui a combinação e ficam e ficam defendendo a 8666 como se fosse a grande protetora da economicidade da moralidade e a 8666 tem sido usada para enriquecer algum grupo e não dá para aplicar a 8666 na saúde principalmente na saúde indígena eu fui gestor da saúde comprar remédio comprar produtos insumos da saúde com o mesmo sistema de extração que compra a caneta para uma repassão burocrática para a Receita Federal ou para outra é um absurdo tem que ter uma norma própria que se adeque a necessidade de agilidade para a saúde evidentemente para a saúde indígena tem que ter normas especiais nós não estamos aqui pregando a falta de norma nós estamos pregando a desnormatização ou pregando para que se faça se iniba o combate à corrupção mas muitas vezes as leis quanto mais inflexíveis mais é que elas permitem a corrupção permitem o mal gasto permite a não eficiência é muito mais nefasta a sociedade a perda de uma vida de que a economia muitas vezes de reais ou de centavos então eu agradeço a presença de todos nós os ouvimos infelizmente essa casa também tem uma tradição hoje é quinta-feira de manhã e se acha normal quinta-feira de manhã não ter parlamentares nessa casa eu não acho normal nunca vou achar isso aliás as audiências públicas tem sido muito esvaziadas né nós temos que ter uma cultura de que a audiência pública é um dos instrumentos mais importantes do parlamento que é o momento de nós ouvirmos a sociedade os especialistas para que possamos através se for o caso de peça legislativa corrigir a gestão então agradeço a todos tenham um bom dia e tenham um bom final de semana oi oi oi